Citações, de Gustavo Corção Citações com a letra A Amar a Igreja Se queres ser amigo da Igreja é preciso estender a tua amizade em toda a altura, largura e profundidade da Igreja. Serás amigo dos primeiros cristãos, companheiro de peregrinação dos peregrinos de Maús. Acharás bela a palavra de Pedro, belos os pés do apóstolo que anunciam Jesus, bela a autoridade de Inácio de Antioquia e ainda mais bela a sua humildade, mas ainda muito mais belo o seu testemunho. Conhecerás histórias dos que creram e cada um a seu modo trouxe um testemunho. Como é possível amar a Igreja sem gostar da convivência antiga dos irmãos na fé? Como é possível amar a Igreja sem considerar com sobrenatural ternura, com estremecimentos de gratidão, a galeria dos padres, e sem admirar toda uma civilização povoada de santos e marcada de Evangelho? Como é possível amar a Igreja sem admiração agradecida por todos os que deixaram a passagem marcada no chão do mundo ou no mundo das almas? Amizades Todo amigo é amigo de infância. Não importa se você o conheceu no mês passado ou se soltou o papagaio com ele na rua do matoso. Se a amizade é verdadeira, ela tem esta força que vence as distâncias e os anos, e tem necessidade de uma profunda comunhão de vida. O amigo não quer amigo apenas no momento que passa, não se contenta com encontros e trocas fortuitas, o amigo quer o amigo em todas as suas dimensões, quer conhecer suas raízes e apreciar seus frutos. O amigo quer amigo como companheiro de caminhar neste mundo. E por isso, a primeira idéia que nos acorde quando pensamos na perfeição da amizade é a da fidelidade. Observai quantas e quantas vezes a Sagrada Escritura nos fala da amizade, insistindo sempre na idéia de longa fidelidade, o amigo é amigo todos os dias, mas na hora da desgraça é irmão. Livro dos Provérbios, 17,17 Um amigo fiel é uma proteção poderosa, e quem o achou possui um tesouro. Nada vale mais do que um amigo fiel, nenhum peso de ouro marca seu preço. Um amigo fiel é remédio da vida, e aqueles que temem o Senhor o encontram. Quem teme o Senhor é capaz de verdadeira amizade, pois vê no amigo o seu semelhante. . Por outro lado, o que marca o falso amigo é justamente a sua inconstância. Este é amigo em tal hora, mas não o será no dia da aflição, este outro é hoje amigo e amanhã inimigo, aquele é amigo quando está sentado à mesa, mas não o é na hora da dor. Há entretanto uma amizade maior do que as outras, a de quem dá vida por seus amigos. Sois meus amigos se fizerdes o que mando. Diz-nos o Senhor, e logo acrescentou, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, chamo os amigos porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. E é por isso que Santo Tomás nos ensina que a caridade é uma amizade porque inclui um paralelismo de vontades e uma comunhão de beatitude. A conversação amorosa tem esse caráter especial, todos os assuntos são pretextos. Dentro da infinita variedade que a vida e o mundo proporcionam, o coração enamorado vê no assunto um lugar de encontro, um modo de contato. Antigamente, quando se acreditava demais nos valores extrínsecos e no funcionamento das instituições, que seriam capazes até de arredondar as arestas vivas das almas, era costume aconselhar casamento em função das qualidades e dos títulos. Havia por exemplo o casamento do bom partido. E ainda hoje muita mãe calejada, ou de si mesma esquecida, espanta-se e assusta-se quando vê a filha recusar um desses bons partidos. Diz que amor é poesia que passa. Ensina que a vida é diferente. Alega sua experiência. Mas no caso quem tem razão é a filha, porque ninguém se casa com adjetivos. Por melhores que sejam de ambas as partes, a convivência será um doloroso desencontro se faltar a misteriosa afinidade que só pode ser revelada e descoberta na experiência do amor. Ninguém se casa com títulos. É com a pessoa, essa coisa espécie compacta, integrante de todas as qualidades numa substância concretíssima e singularíssima, é com a pessoa, com o ser total do outro, que a gente se casa. E isto só se manifesta quando funcionam as finas intuições do coração, e o amor é a virtude de multiplicar por mil as secretas sensibilidades desse instinto. A intuição amorosa não despreza as qualidades, não faz tábula rasa dos títulos e recomendações, mas integra-os no todo da pessoa amada. O amor é essencialmente totalizador, ao contrário do desamor que é essencialmente analista. Quando a gente gosta de uma pessoa, pessoalmente, até o fundo, é da pessoa total que se gosta, e se trata, quando porém a pessoa aborrece é sempre pelas partes e pelas superfícies que aborrece. Muita gente diz que amor é cego, e portanto mau conselheiro. Mas não é verdade. Cego é o amor próprio, que muita vez se finge de amor. Ao contrário, amor é compreensão, é penetração, é conhecimento. Dizer que o amor é cego equivale a afirmar a radical incompatibilidade entre o amor e a razão. O caloroso amor será cego, a lúcida razão será gélida. Divide-se então o homem em si mesmo, de um modo irremediável, e o jogo do amor será uma loteria com poucos prêmios e muitos bilhetes brancos. A razão virá mais tarde, quando esfriar o amor, para passar um pito no apaixonado, ou para se rir amarelo da ilusão dos que ainda vivem nos amorosos torpores. Ao contrário, o amor é lúcido. O amor, o verdadeiro amor é ardentemente compreensivo. Só quem ama verdadeiramente, conhece verdadeiramente. Se é verdade que o conhecimento precede o amor, é verdade também que o amor precede a dilatação do conhecimento. O amor, o verdadeiro amor tem um conhecimento penetrante, candente, fino, lúcido, tem um conhecimento de ressonância profunda, de identificação, de conaturalidade. O amor, o verdadeiro amor adivinha, penetra, descobre, simpatiza, faz suas as aflições do outro, dá ao outro suas próprias alegrias. É compreensivo. Mas não é compreensivo no sentido que se dá a esse vocábulo, quando quer significar uma tolerância que fecha os olhos. Não. O amor verdadeiro é compreensivo num sentido maior, que não fecha os olhos, mas que também não fecha o coração. Vê as falhas do outro, vê as misérias do outro, com uma generosa inquietação, com uma piedosa solicitude. Vê. Mas vê. Vê com amor. Mas vê. E é nessa visão que ele encontra as forças de paciência para os dias difíceis, e que se defende das amargas decepções. A miséria, o defeito, a falha, apresentados pelo amor, conservam sempre a dignidade do contexto em que foram apreendidos, sem sacrifício da veracidade. Porque o amor é veraz, é verídico, é essencialmente amigo da verdade. E como compete a razão ao guiar a alma nos caminhos da verdade, segue psicológica irresistível que a razão é o piloto do amor. Amor ao próximo Um de nós, que nunca viu o Senhor João Amazonas, e que só o conhece de nome, não o pode amar. Como é possível amar o interventor do Pará ou o Marajá de Kapurtala, alguém que nunca tem encontrado esses ilustres personagens. Amanhã ou depois um dos nossos talvez venha encontrar o Marajá ou o deputado comunista, numa dessas intercessões da vida, como aconteceu com o bom samaritano que permitiu ao Senhor a lição sobre o próximo, mas antes disso acontecer é ridículo dizer que já os amamos. Ridículo e um pouco hipócrita. Amamos o próximo, e antes de tudo amamos a Deus. Quanto ao Marajá e ao Interventor, está na mão de Deus, pelo ministério dos anjos, a distribuição do afeto dentro da comunhão dos santos. Este é o único modo de que dispomos, neste mundo, de honrar a humanidade dos desconhecidos, pela santa humanidade de Cristo. Nosso amor a Deus descerá como uma chuva nas casas dos japoneses e nas choças dos índios, mas não nos fica bem enunciar esse mistério dizendo desde já que sentimos palpitações de amor quando pensamos no Senhor João Amazonas. Será preferível, mais sincero, mais varonil, talvez mais cristão dizer claramente que sentimos uma veemente indignação pelo que dele sabemos como o homem público, que nas câmaras procura nos arrastar para uma iniquidade. AMOR MATERNO Também o amor materno, que fez a violência de rachar o corpo ao meio, em grandes dores, para dar à luz, isto é, para se separar, muitas vezes se arrepende freneticamente e volta-se contra o filho com um vampirismo monstruoso que se prolonga para a vida inteira. O primeiro gesto maternal de agarrar o filho ao colo já é uma mistura de amor e de evareza. Mais tarde serão acasalhos, conselhos, solicitudes que tentarão se interpor para tirar a luz depois de ter dado à luz. E quando o filho se aproxima da idade das núpcias, podendo em cada instante descobrir pelo amor a prodigiosa objetividade da noiva, a mãe devorante se multiplica silenciosamente, seca, abafa, agasalha, transforma-se ela toda num enorme útero, tépido, escuro, palpitante. ARTE Não é por mero floreio literário que diz se estarem os homens preparando uma exposição para o juízo final. Na verdade, o fazer artístico, saiba ou não saiba o artífice, é uma espécie de ofertório. A mais humilhada das artes tirou uma desforra completa. Fugiu do internato ou do orfanato. Rasgou o uniforme, e andou pelas ruas da cidade descabelada e impudica. Falvismo, cubismo, dadaísmo, futurismo, urfismo, sincronismo, construtivismo, suprematismo, purismo, surrealismo, pós-cubismo, pós-surrealismo, abstracionismo, concretismo. A história continua a descrever a curva perigosa. E foi nos solavancos e na vertigem da mudança geral de valores e critérios que se realizaram às ofegantes experiências estéticas. É difícil discriminar o falso e o genuíno, o estéril e o fecundo, nessa babel de tentativas. É difícil saber qual é a parte de todo esse conjunto que terá ingresso, não nos salões oficiais dos juízes carregados dos preconceitos da época, mas naquele salão universal e apoteótico que os anjos contemplam. Passaram-se os tempos. A curva continua, mas agora nós nos habituamos à vertigem. Pode-se até dizer que de tal modo nos habituamos à curvatura da história que até passamos a considerar os solavancos como rotinas. Temos ou apregoamos uma facilidade enorme de aceitar todas as inovações. Temos até vergonha, respeito humano, de demonstrar um sincero auricemente diante de alguma tela exposta na Bienal. Não fica bem manifestar estranheza diante do que é estranho. Escancarado e complacente, a opinião pública aceita tudo. O espírito burguês, vivendo a antítese do fixismo derrubado, tornou-se revolucionário. E a audácia de recusar foi substituída pela audácia de aceitar e de fingir que compreende tudo. E assim, ao farisaísmo de 1870 responde o mundo moderno com um publicanismo de infinita tolerância, que muitos pensam ser uma infinita sabedoria, e alguns ousam pensar que é uma infinita caridade. Quando a forma da música ou da poesia parecer esdrúxula demais, o público tem uma moeda desvalorizada para comprá-la, ou uma fórmula para conjurá-la, arte moderna. Nós nos rimos hoje dos críticos que riam de manete, do pacato manete, do tranquilo manete. Quem se rirá de nós? O pobre do artista, por mais que falem de suas vaidades e jactâncias, é sempre um inseguro. Um mísero, que às vezes sabe o que faz, mas quase sempre ignora o que fez. Um mendigo que precisa, mais do que ninguém, de pancadinhas no ombro. Um psiquioso de confirmação. Um faminto de elogio. Só não precisa de elogios o homem muito santo ou o homem muito orgulhoso. O primeiro, porque tem a alma repleta do elogio da graça, o segundo porque carrega em si mesmo a sua claque, a sua bancada, a sua maioria. Mas o artista do vulgar meio termo, que anda na montanha-russa da vida, ora mais alto, ora mais baixo, sem atingir a santidade e sem se endurecer de suficiências, esse precisa de palmas, de sinais que o confirmem, de mãos que o salvem do oceano de perplexidades. Com já tive a ocasião de salientar mais de uma vez, tenho a convicção de que a arte, se lhe tiram o sentido, a dimensão escatológica, deixa de ser o que é, perde-se, desmancha-se. Os artistas estão aqui, neste mundo obscuro e bastante desconcertado para mostrar os homens os preparativos de uma festa a que todos estão convidados. O trabalho deles, dentro de tal concepção, é como as estrelas que brilham sem vencer a escuridão da noite. Estamos aqui no mundo, não apenas vendo sombras, como disse Platão, mas vendo lampejos, como disse o Apóstolo Paulo. E é nesse sentido mais alto que agora coloco o esforço de tornar visível o que está escondido no âmago das coisas, os poetas, os escritores como essa, são semeadores de estrelas em nosso caminho escuro, e nisto, queiram ou não queiram, sejam liberais ou anticlericais de um modo mais ou menos poeril, como o nosso excelente português, estarão sempre a serviço de Deus. Canta a Igreja, na quinta-feira santa, durante o Lava Pés, a antífona tirada do Evangelho de São João, o Bicaritas, et Amor, Deus e Best. Ora, o que o evangelista disse do amor, creio que se possa analogamente dizer da beleza. Onde estiver algumas cintilações da beleza, aí Deus está. Aventura Aventura Em fama e glória, em história, em lenda, em canto. Vejam-se o velho do Restelo não tinha razão em apostrofar os bravos lusitanos que sob o comando de Vasco da Gama iam ao outro lado do mundo fundar novos reinos e comprar especiarias. Vejam os fenícios que certamente andaram aqui por perto, vejam os vikings, vejam todos os grandes navegantes e grandes aventureiros e assim também vejam os sagazes e as tutolices, que não faziam outra coisa senão aventurosamente voltar para casa, que é a maior das aventuras. Os economistas que costumam explicar os atos humanos pelas causas materiais, na verdade são uma raça de gente que vê o mundo pelo endessos das coisas. Eles pensam que assim explicam melhor os atos humanos, os grandes feitos, aventuras e guerras. Na verdade em todo o mundo físico, as leis que governam os movimentos dos astros e das coisas são aquelas do caminho mais curto. Eu não sei qual a versão que dariam, esses explicadores de tudo pelo lado do nada, a expedição do sábio dinamarquês Amundsen ao Polo Sul. A mim, hoje, parece-me que esses intérpretes da história, nas explicações que dão, explicam tudo menos daquilo que é o principal no homem, a saber, o espírito. Eles não sabem que há duas leis regendo os movimentos humanos. Às vezes o homem se sujeita à técnica e procura a lei do menor caminho, mas antes disso já aceitar a lei da aventura e do caminho mais longo. O bom senso não é apenas um prêmio da moderação e do bom comportamento. O bom senso é um troféu violentamente arrebatado. Os católicos, em todas as épocas foram sujeitos aos pecados de todos os matizes, mas nunca pecaram, como hoje, de um modo tão humilhantemente burro. Tudo isto porque abriram portas e janelas quando deviam fechá-las, isto é, quando era evidente que o melhor serviço que a Igreja podia prestar a um mundo enlouquecido era a defesa de sua virgindade. Apregoaram admiração e até agradecimentos, sinceros agradecimentos, quando deviam clamar sem cessar que o homem é homem, e Deus é Deus. Todas as baixezas e tolices foram praticadas em nome de ecumenismos, diálogos e outros apelidos da prostituição. Levaram a fúria de agradar ao mundo até a infinita soberba de desprezar a Deus. Até quando Deus manteria o sombrio mistério de sua permissão? E nós? Que devemos fazer para opor aquela onda de agrado do mundo uma onda de agrado de Deus que Ele espera de nós para suspender a terrível permissão? CITAÇÕES COM A LETRA C PRIMEIRA CITAÇÃO CARIDADE A CARIDADE É A LUZ QUE NOS REVELA A COISA MAIS EXTRAORDINÁRIA DO MUNDO, O OUTRO. Nem sempre conseguimos essa prodigiosa banalidade, e no meio da multidão sentimos-nos isolados, únicos, como se todas as pessoas que vemos não passassem de meras sombras, de sinais saídos de nosso interior. Mesmo em família ainda cada um tem uma significação relativa ao nosso eu. Esta é minha mulher, aquele é meu cunhado. A luz da caridade opera uma separação, põe-nos diante do outro. Separa-nos para nos livrar da insuportável solidão. Os maus poetas que só conhecem o amor erótico, não sabem que o verdadeiro amor separa, e que separa de um modo perfeito. A união da amizade não é um aniquilamento de um no outro, mas o esplendor de uma separação. Os amigos não se desmancham, os santos não se dissolvem, mesmo diante de Deus, mas reúnem-se de mãos dadas e cantam o mesmo louvor, cada um com sua voz, separados e reconciliados. O modelo perfeito do amor é a Santíssima Trindade, onde as três pessoas se amam numa perfeita separação. O reino de Deus vem. A mais ardente prece que Jesus ensinou diz ad veniat e a oração inefável do Espírito Santo diz veni. O céu vem. A esposa vem. Mas como seria possível imaginar o grito ardente que chama, que pede a vinda, o veni? Sem o impulso ainda mais ardente de correr ao encontro de quem chama? Que esposo apaixonado chamaria a esposa, gritaria, vem! Sem se levantar de sua cadeira, sem esticar os braços, sem atirar corpo e alma ao encontro da bem-amada. Assim também só podemos entender a mensagem da esperança na caridade, e o reino de Deus está nesse encontro impetuoso em que pai e filho se tiram num imenso abraço de reconciliação. E quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, e, tocado de compaixão, correu, atirou-o-se em seus braços e cobriu-o de beijos. O cristianismo é todo ele uma soma de pequeníssimas histórias familiares. Basta ver nas epístolas. Depois do dogma vêm os nomes de uns poucos amigos, depois da doutrina, os abraços da cordialidade paroquial. Lembranças a Pris e Aquila. Lembranças e abraços a Andrônica, Amplius, Urbano, Percida e Rufus. Quem são esses santos ignorados cujos nomes vêm assim arrastados pelos séculos e séculos na cauda da doutrina? E Lucius, Jasão, Sosipater, e Erastus, o tesoureiro da cidade, e Quartus, nosso irmão? Quem são esses que ficaram gravados na Sagrada Escritura pela força dos abraços? Não há mal em ser pequeno grupo dentro da Igreja Universal. Ao contrário, o mal está em supor que é possível a vida cristã na solidão das multidões, ou em imaginar que as grandes concentrações constituem resultado mais genuinamente cristão do que o pequeno grupo. O homem se perde, só ou nas multidões. Isolado ou dissolvido na massa o homem deixa de ser homem, e por mais forte razão, de ser católico. Uma paróquia com cinquenta mil paroquianos é um absurdo, simplesmente porque não é possível abraçar e mandar lembranças a cinquenta mil indivíduos. O mundo moderno padece de hipertrofia em tudo, e persegue implacavelmente todos os pequenos grupos, desde a oficina do artesão até a família, desde a paróquia até a granja. O pequeno grupo é a célula cristã por excelência, sendo medido com o côvado da amizade, esse metro humano que é aproximadamente igual aos braços de uma cruz. Mais de uma vez amigos escrupulosos externaram seus temores sobre os riscos do pequeno grupo. É fato que existe nele uma tendência ao fechamento e uma outra a um certo sentimento de superioridade. Mais de uma vez, como medida de precaução, nos foi proposto um alargamento de horizontes. Eu creio, porém, que há um engano nesses temores. É claro que nada existe sem riscos, mas convém notar antes de tudo que há a Igreja e não cada um de seus grupos que é propriamente universal. O corpo tem as propriedades gerais da soma, os membros, porém, têm as suas especificações. Alargar o hábito das mãos e dos pés é qualquer coisa como meter os pés pelas mãos. O papa é um só, e se cada um de nós se mete na cabeça a ser um papa em miniatura, então o corpo será um monstro formado de miríades de cabeças. Quanto ao sentimento de superioridade que se torna a equação de um grupo, eu não vejo o inconveniente, nem vejo como seria possível funcionar, ou sequer existir, um grupo sem esse sentimento. Tudo depende do critério em que se firma esse sentimento. Se é no objeto que lhe se prende, então não há nenhum inconveniente, pois é na firmeza e na dureza de um objeto que nós nos gloriamos. Quando durante a guerra atroz que pulverizou mosteiros seculares, eu subi à ladeira de São Bento, cada vez mais íngreme para o peso dos dias, e quando, em cima, eu via a clara fachada de sol, as torres, os sinos, o portão monumental com lavores em ferro, e o pequeno alpendre ao lado, onde dois ou três amigos já de longe me sorriam, muitas vezes eu pensei que aquilo — a casa, o portão, as torres, o alpendre acolhedor — tudo poderia um dia me faltar, reduzido a um montão de escombros, como a tantos no mundo aconteceu. Bem sabia que a Igreja de Deus é imperecível sendo frágil porém cada um de seus sinais. Frágil é o mosteiro apesar da ingênua grossura das paredes que, para os bons portugueses de trezentos anos atrás, seriam eternas como o céu, frágil o grupo de amigos, frágil o bronze, a pedra, a vida — tudo o que não seja a palavra de Deus. Poderia o Senhor consentir que o demônio me cobrisse o corpo de chagas e, de uma só vez, me arrebatasse a família, o mosteiro, a clara fachada, os sinos e o apendre, e de uma só vez cobrisse a face de meus amigos, mas então, eu pediria a Deus, num clamor de suplicações, que sem demora me descobrisse sua própria face. Tenho para mim com firmíssima convicção, as almas dadas, dedicadas, debruçadas não se podem perder. A fragilidade do matrimônio decorre de uma desmedida exigência de felicidade, ou melhor, da aplicação dessa exigência uma coisa que não suporta a tal pressão. Há uma insolência nossa nessa impaciente cobrança de ventura, e há sobretudo um equívoco, porque pretendemos tirar da casa, do matrimônio, do amor humano, um infinito rendimento, com definita e sempre muito exígua a nossa própria contribuição. Depositamos com mesquinharia e queremos juros generosos, infinitamente generosos. E no desejo desse absurdo balanço nós somos injustos com o próximo, e injustos com Deus. No caso vertente, e para descobrir que as famílias estão funcionando mal, eu não preciso andar de porta em porta com um impertinente questionário. Há febre nas ruas prova a agonia das casas. E como a felicidade conjugal está vinculada à casa, ao equilíbrio, ao poder de retenção da casa, posso deduzir do aspecto publicado nas ruas as infelicidades escondidas nas casas. Quando se diz que o fim principal do casamento é a prole ou a fundação de uma célula social, não se pretende, de modo algum, que deva ser este o mais veemente desejo dos noivos, nem que contraria a essência do estado conjugal quem dele se aproxime sem sentir arroubos de ternura pelas criancinhas que vão nascer. Com o risco de parecer contraditório, declaro que não veria com bons olhos o futuro genro que tivesse mais ternos sentimentos pela prole futura, ou pelo bem comum social, do que pela noiva. Seria até capaz de vetar tal casamento, na medida em que hoje pode um pai vetar alguma coisa. E se o moço viesse dizer que seguia nisso as minhas lições, seria obrigado a dizer-lhe, com a máxima sinceridade, que então — tenha paciência — não entendeu nada. Está na natureza das coisas começar o casamento pela exaltação amorosa recíproca, como também está na natureza das coisas vira-flor antes do fruto. E não se diga, por favor, que essas flores são ardis da natureza astuta e traiçoeira que assim pega desprevenidos os corações e as abelhas. Nem se diga que são ilusórios os idílios e as paixões. As flores e os amores são realidades que jorram da profunda e intrínseca generosidade do ser. Não pecam, pois, por individualismo os noivos que se amam de um modo esquecido de tudo, os noivos que se isolam numa ilha, em Akinhton Beach e Seah. E que põem a máxima ênfase nesse recíproco afeto ao se acercarem do altar. Um encontro não se transforma em núpcias gradativamente e inevitavelmente, entre uma coisa e outra é preciso inserir um elemento decisivo. Há um provérbio de aparência imbecil que diz assim, quem pensa não casa. É costume ver nesse provérbio um encorajamento para se ficar, durante a vida inteira, fechado numa prudência burguesa. Pensar, nesse caso, quer dizer, calcular despesas, prever doenças, avaliar a liberdade perdida em confronto com os novos encargos contraídos. Quem pensar assim não casará, resta-lhe a sabedoria negativa do provérbio para consolo. Não casa, mas pensa. É livre e pensa, é uma espécie de livre pensador. Atrás desse sentido comodista, o provérbio encerra uma advertência e sugere que é melhor casar do que ficar pensando. Quando um sujeito, nos caprichos da vida, encontra a moça que ache de sua alfeição e que lhe corresponde, tem essa alternativa, escolher ou pensar. O escolher é precedido, evidentemente, de um certo pensar, é de toda a prudência que se conviva com a moça, que se converse, que se observe em umas tantas coisas, antes de decidir a escolha. O homem é dotado de razão também para casar e deve aplicá-la na justa medida. A tarefa não é fácil. A moça se esconde atrás de certas manobras que, no dizer de muitos autores, lhe moram nas glândulas. O pretendente pode estar certo que ela mudará enormemente, não é assim como agora se rir que ela vai rir, não é disso que hoje chora que vá chorar. Seus gestos serão diferentes, sua forma se alterará, e sua própria voz, que tanto agrada hoje, será mais cheia e mais dura no difícil cotidiano. O mais atento leitor de um boagete ou de um monterlante se enganará redondamente se quiser fazer previsões psicológicas sobre a esposa escondida na noiva. Assim sendo, é justo que se pense e razoável que se cogite. Mas num certo ponto do conhecer é preciso decidir. Ou escolhe, abrindo mão nesse único ato de todas as outras moças, entregando-se totalmente, correndo todos os riscos, aguentando todas as conseqüências, querendo desde já no seu coração aguentá-las, tendo confiança, pelo pouco que o sabe, no muito que desconhece, trocando generosamente o pouco pelo muito, empenhando a vida inteira a vir em cima de alguns meses que já passaram, ou então continua pensando. E se pensa não casa. Não casa porque pode passar a vida inteira pensando, sondando, sopesando, excogitando. Conheço diversos casos assim, de namoros tristes que duraram mais de vinte anos, o noivo pensava. Num caso desses, em vez de festa de núpces houve luto, porque o noivo morreu pensando… Existirá sempre esse problema, essa tensão entre os dois sexos. Como diz Chesterton, o homem e a mulher são de fato incompatíveis. Viverão sempre em dificuldades. Serão sempre dois estrangeiros cada um a falar mal o idioma do outro. Prolongarão indefinidamente esse duelo que leva as maiores santas a nos tratarem, pobres de nós, ora com astúcia, ora com provocação. Santa Escolástica, para iludir o rigor monástico de seu santo irmão, rezou pedindo uma chuva torrencial. Santa Teresa d'Ávila, espanhola e atrevida, dizia, pensando num diretor espiritual que fora injusto com uma de suas filhas, olhe que nós outras não somos assim tão fáceis de compreender. E a história de Heloísa e Abelardo não foi outra coisa senão uma contínua e ininterrupta esgrima de provocações. Essa tensão entre os dois polos da humanidade não é um mal. O homem e a mulher podem viver, em um honroso convívio, uma civilização, discutindo e brigando como num matrimônio desde que mantenham a honra do combate. É claro que o bom entendimento recíproco é bom. No casamento o bom entendimento, o paralelismo de gostos e opiniões, é uma coisa maravilhosa, mas não creiam que seja, como se diz, o elemento mais importante. No casamento, o decisivo é compreender bem, em tempo e contratempo, a natureza mesma do ato matrimonial, e a honra do novo estado. Enquanto essa bandeira estiver no mastro da nau familiar, pode chover e ventar, podem as ondas evolumarem sem montanhas e cavarem sem abismos, que a arca portadora desse casal, que Deus prefere a todos os outros casais, chegará ao monte da salvação. Não serão muito felizes os viajantes dessa tormentosa travessia, sem dúvida, mas chegarão. E numa travessa é isso que importa. Castelo Branco Em outra ocasião em que também o presidente me honrou com um convite que também não pude aceitar, a conversa prolongou-se e eu queria perguntar-lhe uma coisa e dizer-lhe outra. Posso perguntar-lhe uma coisa ao meu presidente? Ele olhou-me com aqueles olhos profundos de que não me esquecerei e, pousando a mão no meu braço, disse-me. Ao Senhor eu abrirei meu coração. E eu que dantes nunca entrara em palácios, que sou por vocação muito mais povo que fidalgo, embora admira a fidalguia dos que a sabem trazer, vi de repente naquele varão as duas coisas sem as quais não pode haver estadista, a pequenez da condição comum que nos irmanava, e a majestade de um verdadeiro chefe de estado designado por Deus. Saí do Palácio Laranjeiras indeciso nas minhas convicções republicanas. 5ª Citação Catarina de Sena Lembrei-me de escrever estas linhas de homenagem à doce mama Caterina, porque ultimamente tenho pensado muito na moleza e tolerância dos tempos modernos, que nos mais altos lugares são apregoadas como virtudes máximas. Apeguemo-nos à adamantina dureza da santidade. Santa Catarina de Sena jamais abriria a boca, jamais emprestaria o seu sorriso de virgem ardorosa e pura para pronunciar essas melosas declarações de incondicional tolerância e falsa bondade. Catarina de Sena tinha ódios. Santa Catarina de Sena não saberia, jamais, fazer um programa de promoção do reino de Deus naquele tom de amaciamento da vontade de derrame sentimental. O que nos ensinam os santos, com palavras e obras, é que não basta o sentimento enternecido, nem basta traçar na areia a tênue linha que separa o bem do mal. O que nos ensinam os santos é que é preciso, resolutamente, entre os céus e os infernos, erguer muralhas de ódio e cavar abismos de amor. E o que nos ensina com particular insistência essa moça de vinte e poucos anos, Catarina, filha do tintureiro Benincasa, de Sena, é que devemos andar como os paladinos do Santo sepulcro, entre duas cruzes, no peito e nas costas, a cruz do santo ódio e a cruz do santo amor. E é por isso que a Igreja, no dia de sua festa, dizia no entróito da missa, «Dilis esti justitim e et odistinictatem», fórmula que bem exprime o claro e escuro, ou melhor, o preto e branco da vontade bem polarizada pelos mandamentos de Deus. Desde os primeiros anos de sua peregrinação na terra, entre as aflições dos homens e as consolações de Deus, a Igreja sempre marcou uma especial devoção pelo sangue de nossa salvação. Já o apóstolo em Hebreus 9,22 diz, é com sangue que quase todas as coisas se purificam e sem efusão de sangue não há salvação. Mas foi no tormentoso século XIV, que Catarina de Sena, nas cartas e nas lições ditadas aos seus discípulos, pôs uma singular ênfase na riqueza de significações do sangue, sim, uma ênfase marcante no sangue. Transcrevemos a seguir algumas amostras de sua pregação colhidas ao acaso no livro Sainte Caterine de Siene-Vous Parle do padre S. Besin, Editions Labelle, Lyon, 1941, Corramos, então, corramos todos cristãos fiéis, atraídos pelo odor do sangue. Inebremos-nos do sangue de Jesus crucificado já que o temos ao nosso alcance. Não nos deixemos morrer de sede. Não nos contentemos com pouco, mas tomemos muito para nos embriagarmos e nos afastarmos de nós mesmos. Nós não fomos resgatados por preço de ouro, nem somente por amor mas pelo sangue. Não há outra maneira de saciar o homem, somente neste sangue poderá alguém se desalterar. Este sangue é nosso, foi derramado para nós, ninguém nulo pode tirar a não ser nós mesmos. Folheando o Epistolário de Santa Catarina de Sene em seis volumes, — não resistimos ao desejo de transcrever mais este grito da doce mama, caminha sobre o sangue dos mártires, o sangue dos mártires ferve e convida os vivos a serem fortes. Tenho a firme convicção de que Santa Catarina de Sene falava com esta obsessiva insistência por uma razão muito simples e muito extraordinária, a vigésima terceira filha do tintureiro Benincasas via o sangue do Nosso Salvador em todos os sinais sagrados da Igreja. Quando por exemplo ela procurava seu confessor Frei Raimundo de Capua costumava dizer, vou-me ao sangue. O que mais entristece e irrita na atitude do cético em relação ao milagre não é a credulidade, por teimosa que seja em face das evidências. De certo modo, eu diria que o homem católico mais depressa simpatiza com o incrédulo, com o homem que defende o reduto intelectual de qualquer rápido assentimento, do que com a credulidade fácil que traduz negligência intelectual. Se me permitem o paradocio, direi que nós somos terrivelmente incrédulos, porque temos cristalizado e bem definido o nosso sistema de crenças. A rigor, o católico é o homem que não acredita numa imensidade de coisas em que todos acreditam. Não é pois a incredulidade que mais nos afasta do homem que não crê em milagres, é antes uma posição puramente intelectual e puramente metafísica, antes de ser uma atitude de fé teologal. O homem que não acredita em milagres se apresenta geralmente como o indivíduo mais racional, mais raciocinante e até mais razoável do que o homem que acredita. No íntimo, está convencido de ser mais inteligente ou pelo menos de ser mais fiel aos dados da pura inteligência contra as armadilhas dos dados emocionais. Ora, o que acontece é exatamente o contrário. O homem infenso ao mistério e ao milagre é justamente aquele que não tem olhos lavados para a profundidade do ser, para as riquezas da realidade, para o que há de extraordinário na simples existência do mais ordinário dos seres. Dizia Santo Agostinho que o hábito de ver embota a inteligência e torna avisa as coisas. Essas almas rotineiras usam a parte cartesiana da razão, a parte quadriculada do espírito, e estão convencidas de que todo o espírito, toda a alma humana e toda a realidade do universo cabe no magro diagrama que não é senão o esqueleto do real. Não vêem o que o poeta chamou a lágrima das coisas, e que poderia ter chamado também o rezo das coisas. Não vêem a novidade permanente de todos os seres contingentes pendurados na fonte viva a que lhes garante a existência. Para o olhar do poeta, do metafísico e do místico não há senectude, não há repetição essencial e mecânica dum universo montado como imensa relogioaria, eles vêem a origem absoluta escondida, e vêem no frêmito da contingência uma perpétua ressonância do ato criador. Tomada como movimento histórico, que realizava o mais vigoroso engajamento numa realidade nacional em movimento jamais visto, A. F. surgiu como adversário implacável da corrente revolucionária, que evoluiria rapidamente em direção ao marxismo. Concretamente, Charles Malhás opunha-se, atravessava-se no caminho de São Marcos, sanguiniere dos silonistas com a disposição marcial de pétainem verdum — onnipassipass. O fato é que Charles Malhás, dizendo-se um homem sem fé, e depois de uma literatura ostensivamente pagã e às vezes quase blasfematória, põe-se à frente de um movimento que defende a Igreja de todos os sucessivos ultrajes sofridos dos governos da República e congrega em torno de seus católicos mais sérios da França. O mundo católico inteiro sentiu a irradiação dessa alma poderosa, e aqui no Brasil Jackson de Figueiredo, fundador do Centro D. Vital, foi um malhasiano fervoroso. Pégui, de fato, não freqüentou os sacramentos, e não os freqüentou por uma razão extremamente simples, porque morreu durante o processo de conversão. O que amamos nele é esse itinerário, longo, difícil, penoso, que ele percorreu com os olhos postos na Virgem Santíssima. Começou, esse singular convertido, por onde geralmente termina o filho pródigo, pelo culto de Nossa Senhora e pelo gosto da oração. Se nós víssemos um amigo querido, um irmão, seguir esse itinerário em direção à Igreja, rezando e honrando a Mãe de Deus, se nós soubéssemos que esse amigo, ou esse irmão, tinha morrido com uma bala na testa, em defesa de sua honra, de sua pátria, e da verdadeira Rainha de França, e se nos contassem que na véspera da morte, esse amigo, ou esse irmão, tinha passado a noite a enfeitar de rosas um altar para a festa de Nossa Senhora, nós teríamos uma imensa esperança em sua salvação. O espetáculo que guardamos no coração e que não parece ter impressionado o senhor Mesquita Pimentel é este, um homem passa correndo numa pista difícil, um homem passa, cantando e rezando, um homem passa, levando a vida de seus filhos numa longa peregrinação, para entregar a quem de direito, a vida de seus filhos, e vai, e passa, e anda, e corre pelas terras da Normândia, vendo-a longe, afinal desenhar-se contra o céu a agulha fina e escura de uma catedral, onde os reis de França dormem, à espera da ressurreição. Vêmo-lo passar, vêmo-lo correr, rezando e cantando. De repente, em meio do caminho, quando o horizonte se cobre de nuvens escuras e estremecem as catedrais, vemos um vulto de pé, reto, varonil, estender os braços em cruz e cair, molhando com seu bom sangue, beijando em sua agonia, a antiga terra de mártires e de heróis. EURELX SEUX QUE SONTE MORTS POUR LATERRE CHARNELY. MAIS POUR VOCES SE FUTE DANS UNIJUST GUERRE. EURELX SEUX QUE SONTE MORTS POUR QUATRE COINS DE TERRE. EURELX SEUX QUE SONTE MORTS DUNE MORTS SOLENELE. EURELX SEUX QUE SONTE MORTS DAS DÊS GRANDES BATAILES. EURELX SEUX QUE SONTE MORTS POUR DAS CETES CHARNELY. PARMITOLT LA PAREIU DAS GRANDES FUNERALES. EURELX SEUX QUE SONTE MORTS POUR DAS CETES CHARNELYS. CARELE SONTE LI CORPS DE LA CITED DE EU. CARELE. EURELX SEUX QUE SONTE MORTS POUR LA EURATRE ETILE EUFEIU. ETILE ES PAVRE SONEUS DIS MAISONS PATERNELYS. ORA, DEPOIS DISTO, CHEGA-NOS O SENHOR MESQUITA PIMENTEL, DE ROUPA MARROM E COLARINHO DURO, PARA NOS DEZER CIGAMENTE, COM ARGUMENTOS DE CORRETOR DE SEGUROS, QUE LAMENTA MUITO, MAS QUE O NOSSO CLIENTE MORREU SEM PAGAR SUA ÚLTIMA PÓLICE. CHESTERTON CHESTERTON TROUXE-ME UMA LIBERTAÇÃO, UMA RECUPERAÇÃO DA INFÂNCIA, ENCHEU-ME DA CONFIANÇA QUE MAIS TARDE, PELA MISERICÓRDIA DE DEUS, SERIA VESTIDA DE ESPERANÇA. POSSO DIZER QUE HÁ UM PEQUENO EQUÍVOCO A RESPEITO DA OBRA DE CHESTERTON. REALMENTE, ELA FOI ESCRITA SOBRE O HOMEM DA RUA, MAS NÃO PARA ELE. O AUTOR INGLÊS TRATA SEMPRE DO HOMEM ORDINÁRIO, MAS DIRIGE-SE INDISCUTIVELMENTE AOS INTELECTUAIS, TENTANDO CONVENCÊ-LOS DA VANTAGEM IMENSA DE TORNAREM A SER HOMENS ORDINÁRIOS. DÉCIMA CITAÇÃO CIÚME O CIÚME PURO, O CIÚME CONGÊNITO, NÃO CONSISTE NUMA FALTA DE CONFIANÇA, É ANTES UMA AVAREZA, QUE NÃO PODE TOLERAR QUE ALGUMA COISA DA MULHER, SUA FIGURA, SEU CALOR, SEU PERFUME, POSSA SER ATINGIDA POR UM O OUTRO. UM CONTATO CAUSAL NUMA CADEIRA DE TEATRO BASTA PARA PRODUZIR NELE UMA ANGÚSTIA INSUPORTÁVEL, AINDA QUE TENHA CERTEZA DA SUA CASUALIDADE E DA SUA INCONSEQUÊNCIA. O CIÚME PURO NÃO SE ALIMENTA DE DRAMAS, NÃO TEM HISTÓRIA, NÃO DEPENDE DE UM ENREDO. É UMA TRAGÉDIA SECA, TODA INSTALADA NO PRESENTE, NA IDEIA DE UMA POSSE ABSOLUTA, COMO A DO AVARENTO. PELO SEU GOSTO, O CIUME ENTUDASSE PURO CIÚME ESCONDERIA A MULHER, COMO O AVARO ESCONDE NA TERRA O SEU TESOURO. NÃO. O TELO NÃO FOI AVARO E NEM SUSPEITOSO DE DESDEMONA. O TELO FOI UM CRÉDULO, UM GRANDE E GENEROSO CONFIANTE, QUE SÓ REPRESENTOU, DO DRAMA DO CIÚME, AS CENAS DE IRÉ E DA VIOLÊNCIA. SUA COHOLERA TEVE A MEDIDA DE SUA CONFIANÇA TRAÍDA. ESSE FOI O SEU DRAMA. QUAL É O CIUMENTO QUE PRECISA DA ASTOCIA E DA PERFÍDIA DE UM IAGO? O CIÚME DO CURIOSO, DO DESCONFIADO. É DRAMÁTICO, INVENTIVO, INQUIETO, ORDIDOR, E DISPENSA QUALQUER INTRIGA, PORQUE NINGUÉM MELHOR DO QUE ELE AS FABRICA. DISPENSA OS ARDIS, PORQUE NINGUÉM MELHOR DO QUE ELE OS EXECUTA. E TEM FEBRE DE ESMIÇAR, FEBRE DE SABER, CHEGANDO A EXPERIMENTAR UMA LÍVIDA SATISFAÇÃO AO VER CONFIRMADAS AS SUAS SUSPEITAS. E RARAMENTE CASTIGA. DIANTE DA EVIDÊNCIA DA TRAIÇÃO, ELE DESFRUTA A MESMA ESQUISITA ALEGRIA INTELECTUAL QUE LEVA AS PESSOAS MAIS COMPASSIVAS A DIZER EU BEM SABIA. QUANDO VÊM OS SEUS PRESSÁGIOS CONFIRMADOS? 11ª CITAÇÃO COLETIVISMO O coletivismo de que morre o mundo e de vivem os novos aventureiros é a teoria do ajuntamento sem unidade, é a tentativa de encontrar significado na multidão, já que não se consegue descobrir o significado de cada um, é a conspiração dos que se ignoram, a união dos que se isolam, a sociabilidade firmada nos mal-entendidos, o lugar geométrico dos equívocos. 12ª COMUNISMO DEVE ou NÃO DEVE SER EXTERPADO O COMUNISMO DO CORPO DA DEMOCRACIA, NO QUAL FIGURA COMO UM FIBROMA? DEVE. DEVE SER EXTERPADO, SEM A MENOR DÚVIDA. É PORTANTO ERRADO DIZER QUE A DEMOCRACIA, COMO A ENTENDEMOS, CONFERE DIREITOS A QUALQUER IDEIA A SE DISCUTIR E A QUALQUER DOUTRINA A ROLAR A DEPTOS. Este indiferentismo moral é o grave erro do liberalismo, fulminado pela Igreja. Há uma fórmula bondosa que parece muito cristã e que diz assim, combater o comunismo amando os comunistas. Esta fórmula é parcialmente verdadeira, mas carece de uma distinção justamente quando parece estar fazendo uma fina distinção. libertação. Na verdade podemos e devemos combater o comunismo combatendo os comunistas. O que se pretende dizer, com aquela disposição de amar os comunistas refere-se a pessoas como pessoas, e não às pessoas como comunistas. rigorosamente falando não estamos obrigados em relação ao comunista como tal, mesmo porque é impossível combater praticamente o comunismo sem combater os comunistas e sem os detestar na medida em que são comunistas. Levando aquela fórmula a rigor, cairíamos no erro de reduzir nosso combate ao campo puramente doutrinário, de que já nos ocupamos. A luta tem de ser prática, e por conseguinte tem de se realizar num corpo a corpo onde aquela distinção se manifesta imperfeita. É claro que em qualquer fase da luta, em cada caso particular, nossa indignação estará pronta a se transformar em amizade cristã. Mas isso não pode constituir uma condição vaga, preliminar a luta. Não devemos ter medo da justa indignação, da justa detestação. Devemos, ao contrário, ter medo dessa doçurosa falta de combatividade que nos obriga a recuar para dentro das capelas. Nos Evangelhos, a divina indignação não se dirige ao farisaismo, mas aos fariseus. É claro que cada homem mereceu o sangue do Redentor e pode amanhã se tornar santo. O Senhor Prestes poderá ser um santo. Isto é a ponto de doutrina. Mas o que é claro também, de modo ofuscante, é que hoje o Senhor Prestes é nosso adversário político e deve ser considerado como tal. Passaram os tempos de doçuras, saibamos ser duros com justiça. E entreguemos a Deus nosso amor, para que dele disponha, e para que escolha quem virá amanhã ao nosso encontro. CONFIDÊNCIAS Todos nós temos nossos santos prediletos, mais próximos segundo não sei que espécie de afinidade, ou talvez mais favoráveis por algum decreto de Deus para a comunhão dos santos. O fato é que os temos. Depois de Deus, tu solus antissimus. Depois da Virgem Santíssima e dos santos apóstolos, começa então a lista caprichosa dos afetos sobrenaturais de cada um. Não escondo a minha, onde o leitor em vão procurará a razão que também não encontrei de tal predileção. Eila, Santo Tomás, São Bento, Santa Perpétua, Santa Catarina de Sena, São João Câncio, Santa Bernardete, Santo Cura d'Arso, Santa Teresa da Vila, São Francisco e São Pio décimo, o mais próximo na data de canonização e o mais importunado para que interceda no céu, como trabalhou na terra, em defesa da fé e da igreja peregrina. Vou mais longe na confidência, trago sempre comigo, no bolso da camisa, em cima do coração, uma medalha do grande santo Papa, e tenho no missal uma imagem e uma oração. Nos dias que se seguiram, lembro-me bem, eu não podia passar quinze minutos sem pensar no santo nome de Deus. Era um assédio, um atropelo, era uma verdadeira perseguição que me acuava contra o altar. Uma onda de mérito de todos os santos, um vento de todas as orações, puxava meu chão embaixo dos pés. E eu não sabia que o silencioso mover de lábios de toda a cristandade cuidava de mim, dizia um segredo que me interessava, como os cochilos de gente grande nas vésperas de Natal, quando eu era pequenino. Contradições do homem Aí está nessa esplêndida imagem a figura do homem, um ser capaz de galopar em todas as direções. Em outras palavras, o homem, como vemos, na situação em que está, é o mais evasivo dos seres. Sua explosiva natureza, composta de espírito e matéria, isto é, de fogo e pólvora, já deixaria entrever, em abstrato, que sua história não seria cômoda. Sua natureza é tão aventurosa, que parece melhor realizar-se quando rompe seus próprios limites e se ofende a si mesma. Não admira muito que, na origem de nossa história, a integridade de tão explosiva natureza e observância de tão dinâmicos limites precisassem apoio num pacto de sagrada obediência. Ora, essa obediência foi uma vez quebrada, os diques do pacto rompidos, e a humanidade precipitou-se pelos vales da história como uma avalanche. E nós vemos passar em tumulto esses estranhos seres crivados de contradições, capazes de desejar com ardor aquilo mesmo que fer a sua própria natureza, capazes de assaltar e pilhar o próprio domicílio, capazes de morder o próprio coração. A vida só é cristão quando tudo pesa na balança da eternidade, e por isso a mesa do trabalho, ainda do mais obscuro trabalho, que não é nada, menos do que nada, se pretende ser uma atividade salvadora do mundo, em muito e pesa, se significa a aceitação da tarefa diária, a entrega do cotidiano, a preparação de um ofertório. Evidentemente, fazem-se nessa mesa coisas sem brilho e sem festa e ninguém cairá em êxtase diante de um memorando. Mas a vida não é só festa, nem mesmo para os filhos de Deus e aos pés de Deus, porque ainda temos que caminhar um pouco de tempo carregando a cruz de nosso Senhor. Não adianta nada evitar o realismo cotidiano e banal com a espera de situações ideais, de um emprego apostólico, de uma ocupação heroica, de uma noiva total e perfeita, porque é bem possível que essas coisas não existam. Aliás, essa ideia de aguardar coisas que pesem, que valham realmente a pena de nosso esforço, é uma impertinência e uma presunção. Caíram nisso homens muito piedosos como aqueles que São Cipriano exortava, atacados duma prosaica peste, achavam ruim porque já haviam descido, cada um no seu foro íntimo, que queriam ser mártires. Esse escrúpula de levar a sério um orçamento ou um horário, essa preocupação de ser despreocupado, também traduz um desejo de ser cada um o próprio autor dos acontecimentos ou então uma displicência boêmia em relação ao fluxo de fatos reais que nos vem ao encontro cada dia. 16ª Citação Crise da Igreja Sim, é cruel demais ter de explicar, ou tentar explicar o que acontece em nossa Igreja. Na verdade ainda não medimos bem a extensão de nossa desgraça. Mais do que nunca, a Igreja, que conheci jovem e bela como a mais bela das filhas de Jerusalém, nos aparece como uma pessoa viva, preciosa em sua carne e em sua alma, preciosa para o mundo, carregada de promessas, de dons, de beleza, de doçura e agora ferida, caída no chão, indizivelmente humilhada, a esmolar de seus filhos uma gota de piedade. A impressão que todos nós sentimos, todos nós que a amamos e há tantos séculos a vemos sempre virgem e sempre bela, e sempre moça, e a de que ela foi traída por todos os lados. Essa ideia corresponde sem dúvida à realidade, desde que se dê a palavra traição um sentido muito mais extenso, mais complexo, e ao mesmo tempo muito mais doloroso e menos carregado de intenções criminais do que se costuma dar. É um sentido mais profundo e mais antigo. E também desde que de todas as traições de que falo só de uma tem uma certeza íntima e indiscutível, uma certeza experimentada que, com a graça de Deus por ela mesma servida, ao filho ingrato lhe dá forças para cair de joelhos e chorar. A história da Igreja será necessariamente uma imitação da história de Cristo. Teve sua infância obscura, teve o massacre dos inocentes, teve um período de construção e consolidação da doutrina da salvação. Teve durante mil anos o Domingo de Ramos. Entrou depois em quatro séculos de Getsemaní. E agora terá não sei quantos milênios de flagelação. Estamos no começo do segundo mistério doloroso. O corpo místico de Cristo é insultado, chicoteado, cuspido. E a mais bela das casas expõe aos viandantes um deplorável aspecto de desolação e ruína. Virão depois os milênios da coroa de espinhos, os milênios do caminho da cruz e os milênios da crucificação. O que não é admissível mas foi longamente admitido por equívoco é a confortável e rotineira instalação da Igreja no mundo. E o que também não é admissível é que a promessa de que não prevaleceram as portas do inferno se aplique aos suíços do Vaticano, aos paramentos e a cor das meias dos prelados. Entre as notas essenciais da Igreja sabemos que sua santa visibilidade foi desde o início concebida por Deus, mas também sabemos que a Igreja não é visível em todas as suas partes, nem é sempre visível em todos os momentos naquelas partes em que se concentra o fulgor de sua visibilidade. Preparamo-nos, sem ilusões, sem apegos, e sem medo, ao dia do grande eclipse. Miséria, dolência, fraqueza, tudo isto se entende, ou se admite sem se entender, ou se entende sem se admitir. Tudo isto constitui o imenso pátio dos milagres que é o campo do Cristo neste mundo, mas inimigos, inimigos militantes, inimigos atuantes, de consciente hostilidade, dentro da Igreja. Eis o que nos parece um exponencial e hiperbólico abismo dos abismos do mal. Um eclesiólogo rigoroso poderá, das próprias palavras do Evangelho, deduzir a falta de homogeneidade entre o joio e o trigo, e concluir que esses inimigos realmente só para efeito visível de sua odiosa tática estão dentro do recinto da Igreja, mas não estão dentro de sua substância santa. O contato que tem com a Igreja não é o dos pecadores que pensam no regaço materno e chegam a manchar o seu manto, é um contato mais íntimo, o que tiveram os flageladores com a carne santíssima de Jesus nosso Senhor. O que é particularmente penoso, ou particularmente repugnante, é o tom de superioridade, o ar inteligente e adiantado com que esses relapsos criticam os tempos em que a cristandade detestava e castigava heresias, e a Igreja pronunciava anátemas. Esses senhores progressistas não chegam e não chegarão jamais a compreender que, em favor de uma cordial permissiveness para sequestradores, comunistas, autores de burríssimas fichas catequéticas etc., etc., eles deixaram de apreciar o valor das coisas de fé. Peço ao leitor a paciência de suportar a insistência com que bato na mesma tecla, o nervo de toda a subversão e de toda a agitação que se observa hoje no mundo católico, especialmente no clero, é o da contestação do mandamento honrarás pai e mãe. Não posso hesitar em meu testemunho, já que a isto se reduz tudo o que me cabe neste resto de vida. Deus o quer. Já tenho dito mais de uma vez que professo a religião católica e que, em muita algaravia que vem de Roma ou das conferências episcopais, e agora do sínodo, eu mais ouço os relinchos do cavalo de Troia do que a voz de minha mãe e mestra, continuo tranquilamente, e peço a Deus que eu me renouve todos os dias a mesmíssima fé, continuo a crer na Igreja de Cristo, depositária e distribuidora da doutrina da salvação. Continuo a pensar que é essa mesma doutrina que deve ser ensinada a jovens e velhos, para que se salvem. Continuo a pensar, em termos de fé e de senso comum, que os pais, padres e arcebispos devem diligentemente dizer aos moços que com Deus não se brinca e que a salvação da alma deve ser o principal cuidado de sua vida. Consequentemente, não é de admirar que eu continue a seguir o conselho de São Paulo aos Gálatas, a quem fizer profissão pública de outra doutrina, direi, anatemacite. Ou então, em vernáculo, não seja idiota. 17ª CITAÇÃO Crise de Escolhas Ora, é fácil mostrar que a sociedade moderna, na grave crise que atravessa, parece ter esquecido essa pequena regra elementar das escolhas nítidas. Quem casa, continua muitas vezes a viver como se não se tivesse casado, quem estuda medicina não afasta de si muitas vezes a ideia de fazer disto um negócio, quem cinja a espada não deixa de espreitar, muitas vezes, as menores oportunidades de ocupar cargos civis. Não discuto aqui as causas. Vejo somente o fato bruto, a todos nós, homens deste século e desta cultura mórbida, repugna a escolha. O mundo é um anárquico depósito, uma loja monumental onde a gente compra estrelas e flores para festa silenciosa e recatada no recesso da alma. Não é assim que fazem os escultores, quando arrancam o barro do chão e o trazem para o encontro do amor? Não é assim, por exclusão, por ablação, que o poeta destaca o que quer do anônimo e bolhento reservatório comum. O importante, na poesia e na vida, é a escolha, e por conseguinte a recusa. A poesia é uma greve, um protesto, como o que fazem os límpidos cristais, com suas intolerantes arestas, no seio opressivo da montanha. Ninguém rejeita tanto como o poeta, e como o apaixonado. Citações com a letra D Na verdade, a causa principal do desconcerto do mundo que tanto aflige o poeta, está no fato de ser o homem maior do que o mundo por sua principal dimensão. O homem está nesse mundo sempre de algum modo desfalcado, e portanto, de algum modo obrigado a submeter o maior ao menor, o eterno ao transitório, o espiritual ao corpóreo. E por isso estará sempre em posição mais ou menos cômica, ou mais ou menos trágica. Todas as almas afinadas, um pascal, um pegue, a seu turno, e cada um com seu modo, dirão que o homem é um incôngulo à criatura, um monstre de contradictions, um puits inquietude. O próprio Camões, mais de uma vez volta à obsessiva idéia do desconcerto do mundo trazido pela mesma conturbada condição humana. Nós sabemos pela fé que tais desconcertos e contradições são conseqüências do pecado de nossos primeiros pais, e Chesterton dizia que, de todos os dogmas e mistérios da fé, o mais claro, o mais evidente é sem dúvida do pecado original. Basta de fato olhar em torno de si com alguma atenção para descobrir que o animal racional é o menos razoável dos seres, e para começar a crer que algum grave mal-entendido está na origem do homem, e perdura em sua condição ao longo dos séculos. Será preciso dizer que muitos filósofos, e atrás deles muita gente, julgam que não existe o universo de seres imateriais, que a alma humana é apenas um princípio de vida física, como a alma dos animais, que o conhecimento sensível e o racional são de mesma natureza e que, por conseguinte, é pura ficção a diferença específica do homem. Um dos mais estridentes desconcertos do mundo, como atrás já disse, reside nessa tentativa de achatar o homem para acomodá-lo, para naturalizá-lo no planeta. Se são suas excrescências que impedem a boa instalação, reduzamo-la. Na base de todas as grandes tentativas para diminuir o homem, está aquela filosofia que risca a diferença específica, como se fosse possível solucionar nosso problema cortando-nos o que temos de principal. Em todo caso não percamos de vista o fato. Há filósofos e seguidores que recomendam a prática da castração espiritual, e que dizem que a alma espiritual é a sonho de alguns, como a borboleta amarela do chinês, ou como o chinês da borboleta amarela. DESTINO Para os gregos antigos o trágico humano estava no confronto com um destino implacável, consistia numa escatologia fechada e opressiva que calcava a vida humana de cada dia, pesando em cada gesto, penetrando cada palavra, orientado nada a passo. A encarnação e a ressurreição do Cristo vieram abrir as portas da parousia e libertar o homem, e uma nova luz acesa no mundo revelou com nitidez o verdadeiro trágico humano, a treva que contrasta com o Cristo, o mistério da iniquidade. O cristão acha hoje ridícula a ameaça antiga do destino, acha risível própria a palavra que ficou relegada para a literatura amorosa de subúrbios, porque tem consciência de uma liberdade terrível e de uma tremenda batalha com o mal. O mundo moderno, por lamentável engano, pensa que o mal e o sofrimento humano vêm da diversidade. Procura então destruí-la, arrastando limites e paredes, e fundindo numa grossa pasta, onde serão trituradas, todas as coisas que constituem o esplendor da civilização. Não é justo dizer que isto seja uma idéia de bárbaro, um bárbaro não teria nunca uma idéia tão prodigiosamente estúpida. Não podemos imaginar um selvagem afundar doutrina para simplificar seu boomerang ou a composição do seu curare. Mas posso dizer que essa idéia conduz à barbárie, o primeiro que a formula é geralmente um indivíduo muito civilizado, que num certo ponto de sua história, toma nojo da sua condição, o segundo, que a repete, é geralmente um tolo, o terceiro, um idiota, o quarto ou quinto será então um bárbaro, e esse já não se dará o trabalho de formular idéias. D. EUDER CÂMARA Dias depois lia a famosa entrevista concedida por D. Euder Alesprez, onde, entre outras coisas contava que felizmente tivera na sua adolescência de seminário um padre-mestre que o libertara do temor de Deus, e mais adiante incitava os sequestradores e assassinos de reféns com palavras de entusiasmo, eu os amo, eu os amo. Escrevi-lhe logo outra carta mais breve e simples, depois de ler a entrevista a L'espresa esperei desmentido seu en vão. Não o tendo, quero dizer-lhe que doravante o Senhor está dispensado de me escrever qualquer carta, e até de me dizer bom dia, porque, depois de sua entrevista, o Senhor perdeu o direito à estima e ao respeito dos homens de bem. DOR HUMANA Eu li o comovente artigo de Carlos Drummond sobre o outro menino, apaixonado de um dia, que teve pressa de matar-se. Li, e creio ter compreendido a pungente aflição daquela enorme alma de poeta quando lhe passa pela mente que o menino poderia salvar-se se alguém, naquelas poucas horas de um prelúdio de dor, o tomasse pela mão, o levasse à praia, e risse com ele nas espumas do mar. Raramente sentir tamanha afinidade, tamanha simpatia, como nesse artigo escrito ele todo com um nó na garganta. Mas não basta, ó poeta, mostrar as almas aflitas a doçura das relvas, a frescura das ondas, e a ternura dos regaços de amor. Porque isto não é toda a verdade da vida. E é preciso ser verdadeiro. É preciso, sempre, ser verdadeiro. Em toda a extensão. Em toda a profundidade. Nos dois hemisférios de luz e sombras da verdade. O que é preciso dizer, a esses moços que por tão pouco desesperam, é que existe uma dignidade no centro mesmo da dor, que a dor não excomunga, que a dor já foi santificada para que possa santificar. O que é preciso, ó poeta de alma grande, é abri-lê-las ao mar, e descobrir a verdadeira extensão do mundo e da vida. Ah! Essa história maravilhosa, que a mim me contaram, como eu gostaria de lhe contar, longamente, longamente. DOR SOBRE-HUMANA Sabei ao menos leitor impaciente, que é por vós mesmos que grito e choro. Dói-me só de pensar um segundo no mal imenso que fazem os destruidores da Santa Igreja. — Mal que não se traduz somente nos tenebrosos novíssimos, mas desde já produz esse inferno na terra, que está sendo o triunfal desfecho de uma civilização que estrepitosamente professa a aversão de Deus e a conversão à carne. Não me gabo do monopólio da dor. Todos eles sofrem, mais ou menos obscuramente, mais ou menos vertiginosamente. Agradeço a Deus a graça de saber qual é a causa da dor pela qual o mundo chora e de, sabendo-a, sofrê-la dez vezes mais, porque então a dor do mundo, que partilhamos, se somam à dor do céu, às lágrimas de Nossa Senhora e à flagelação de Nosso Senhor, que pelos séculos e séculos se perpetua. Peço-vos, pois — ó múltiplo e vago leitor — ver nestas páginas de tão variado tom sempre o mesmo agradecimento e a mesma compaixão. A leitura de crime e castigo me trouxe a convicção melancólica de estarmos vivendo uma depressão histórica. O mundo inteiro está passando por um processo de laminação, de mediocrização, de perseguição de um conforto elementar e não creio ser possível em algum lugar deste mundo de hoje alguém escrever um livro como este outro de Fedor Dostoiévski. Quem sabe se não seria melhor, mais higiênico, mais decente, calarmonos todos durante um milênio? CITAÇÕES COM A LETRA E CITAÇÕES COM A LETRA E Primeira citação — Eça de Queiroz Nos romances de Eça de Queiroz tudo é claro, tudo é visível e colorido. Como porém lhe falta o gênio de um Tolstoi ou de um Proust, essa claridade é mais um verniz do que uma radiação própria que venha de dentro das coisas. Sua luminosidade, em suma, é uma superficialidade. No que concerne ao jogo psicológico das situações dramáticas, essa visibilidade chega frequentemente a ti o mau gosto. O autor não deixa nada implícito, não supõe uma vida interior, e nem de longe imagina os abismos inconscientes da alma humana. Tudo se diz, tudo se explica e tudo se compreende. O que tornou dizer dos romances de Eça de Queiroz, com o acréscimo do que diz-se acima, é que o seu enorme talento de descrever estava ligado a um talento menor de acompanhar os passos das humanas paixões. 2ª CITAÇÃO EDUCAÇÃO Quem enlouqueceu, leitor, foi o mundo, sim, o mundo na sua efervescente pluralidade e majestosa rotundidade. Foi o mundo, a civilização, a época, o século — ou que outro nome lhe dêem, e um dos muitos efeitos dessa loucura, que reflui sobre os indivíduos na variada proporção da permeabilidade que encontra, está na idéia que atribui aos aparelhos institucionais, às máquinas de educar, o principal papel na formação dos valores humanos. Este erro funestíssimo é próprio de uma época gregária, cujos critérios pegajosos, colantes e massificantes sufocam e estrangulam as iniciativas pessoais, que desde São Tomás, e até desde Aristóteles, são o fator principal da formação dos ver os valores da pessoa humana. 3ª CITAÇÃO EMPIRISMO O homem filosofa, ainda que freqüentemente filosofe mal. A existência do empirismo prova contra o empirismo. Se as teses do empirismo fossem verdadeiras, não existiria o empirismo. Se o materialismo fosse verdadeiro, o homem seguiria seu caminho sem se deter para pregoar o materialismo. A única filosofia que o se pode pregoar com lógica é aquela que permite filosofar. Em resumo, o homem só pode negar a vida do espírito, embora com veemente falta de lógica, porque é espiritual, só pode negar a liberdade e a lei moral porque é livre. 4ª CITAÇÃO EROTISMO Estamos numa guerra. A terceira guerra mundial. E contra quem? Contra o homem, contra a imagem e semelhança de Deus. No Oriente a guerra toma a forma de escravidão. No Ocidente, liberal, relaxado, entrega ao igualitarismo e ao mito da liberdade total. No Ocidente que deu à luz o que já se chama permissive da liberdade. E que nós traduziríamos por sociedade do vale todo. A guerra toma a forma da liquefação e putrefação de todo o brilho humano. Com violência aturdidora, espalha-se um furor de erotismo, uma febre excitante promoção da sexualidade, degradante e destrutiva como se todas as energias humanas se concentrassem no mesmo propósito, levar o homem a descrever definitivamente de todos os seus títulos de transcendência e nobreza. O galata pouco inteligente. Geme São Paulo. O leitor desatento. Gememos nós. Consideremos o espetáculo dos costumes que aflige tantas famílias, lembremos os casos de tantas e tantas moças que se transviam, que se perdem, que se prostituem, e que ainda respondem aos pais que eles estão por fora e não entendem nada. Pergunto eu, qual é o critério principal que norteia a vida dessas pobres moças embrutecidas? Todos proclamam, é hoje a atualidade unanimemente afinada pelo diapasão do orgulho que esmaga o quatro graus mandamento, despreza a Deus e diz aos moços que só eles são juízes de os seus atos, como, com todas as letras, já foi dito num catecismo editado pela Sôno Viso, aprovado pela CNBBI e evidentemente inspirado pelo diabo. O inimigo evidente das pobres moças que se perdem é o que todo mundo faz. É o que se vê nos filmes, nas TVs, ora, esse gênio mau que Jesus chama mundo. E os jovens idiotas, quando pensam que estão sendo movidos por sua esplêndida e brilhante soberba, quando pensam que estão agindo livremente, coitados, É justamente nesses arrebatamentos que estão sendo arrastados, puxados, levados para a sarjeta e para o prostíbulo pelo aparelho da perdição que Jesus chama mundo do qual ele nos veio apartar, E nós, herdeiros desse júbilo divino, devemos compreender que a dignidade humana é mais depressa e começa pelo decoro da veste do que pela conquista da lua. 5ª CITAÇÃO ESCRITOR Imagino que as pessoas alheias ao ofício julguem que a substância de um escritor é feita de mistura e da soma de outros escritores e que, assim sendo, caberia aqui um largo tópico onde um discorresse sobre os livros que li e os autores que devorei. Parece-me todavia que um escritor mais se parece com uma salada do que com um panteão ou com uma academia. Salada de quê? De experiências, de cabeçadas, e sobretudo de malogros. Como pode o escritor ser escritor se não tiver o gosto supremo das mais finas exatidões? E como pode o escritor ser escritor, e lograr comunicação, se não possuir nos reconcavos da alma às ressonâncias, os abalos da terra, do chão, do rumor dos passos e descompassos das marchas e das danças. Mas o escritor não nascerá somente da matéria que lhe dá corpo. Para que lhe venha a nascer é preciso que dentro dele nasça a paixão violenta, invencível, de deixar sinais escritos, motes, words, vocábulos, sinais, língua. O escritor nascerá para escrever, para passar a vida pondo tudo o que viveu neste imperativo vital de respirar escrevendo ou neste veredicto de não respirar senão escrever. Nossa esperança, senhores, vem de Deus mesmo. Não somos nós que a inventamos, que a deduzimos, que a fabricamos. Deus mesmo é quem nula deposita na alma, com as outras virtudes teologais, a fé e a caridade, que é a maior. E nós sabemos, agora, que nosso destino não é a força cega que empurrava o rei Édipo para o parricídio e para o incesto. Nós sabemos que as portas de nossos destinos abriram-se, sabemos que o Filho de Deus deitou-se sobre o abismo de dor e morte para que nós todos, um por um, pudéssemos passar por cima de seu corpo. Nós sabemos que uma festa está sendo preparada para nós, desde toda a eternidade, e, quando apuramos os ouvidos, conseguimos distinguir os ruídos desses preparativos. Quando éramos pequeninos, nas vésperas dos aniversários, ou das noites de Natal, ficávamos às vezes acordados na cama, nervosos, impacientes, e trocávamos olhares compreensivos com nossos irmãos, noite adentro, ouvindo os passos, as vozes, os ruídos novos de objetos novos, e trocávamos olhares cheios de suposições, ouvindo ao surdo azar a fama dos pais que povoavam nossa noite de mistérios e esperanças. Ora, nossa esperança de hoje, essa esperança teologal, parece-se muito com aquela esperança filial de antigamente. Nós sabemos, com a certeza da fé, que há uma festa preparada para nós, e sabemos, desde já, que os preparativos escondidos não nos estão inteiramente escondidos. Ouvimos sinos que batem, ouvimos passos em procissão, ouvimos, como um rio de amor, um murmúrio de orações. E sabemos que é aqui mesmo, aqui embaixo, aqui agora, entre velas, cálices, e pães, que o Cristo Jesus e sua Mãe preparam, para nós. As garantias da ressurreição. Bem sabemos, Senhor, que a beleza maior da Igreja, a beleza sem par, está guardada para o céu. Bem sabemos, Senhor, que aqui na jornada nossas alegrias são de esperanças e portanto de lágrimas. Mas não é só por nós mesmos, por nosso pobre irmão-corpo que nos apegamos às alegrias deste chão tão doce de pisar, desta água tão bela e de beber, deste sol que comemos com os olhos. Não é só por nós e para nós que rogamos um reflexo de esperança nas nossas pobres coisas, esta mesa, os livros, a casa lá dentro, a pobre família mal amada. Não é só por nossa casa que rogamos uma beleza de vergel, uma largueza de mar, uma suavidade de jardim, é também, Senhor, para a vossa Igreja que rogamos a beleza da terra. E perdoai-nos, Senhor, a fraqueza de nossa esperança. 7ª CITAÇÃO Estudo Na vida do estudante temos a supervalorização da Universidade, os moços esperam demais da Universidade. Sim, esperam receber dela não apenas uma iniciação, não apenas um aperfeiçoamento a ser continuado, mas quase a substância plástica de sua personalidade profissional. Abrem-se as torneiras das aulas e os estudantes se enchem daquela matéria dada. Ora, nós sabemos que, ainda hoje, qualquer profissional que se destaca é quase totalmente um autodidata. Aprendeu sem dúvida alguma coisa nos bancos escolares, mas sobretudo aprendeu por iniciativa própria a muitíssimo mais. Não contraponho aqui o estudo à prática da vida, como se costuma fazer num esquema convencional, contraponho o estudo escolar com o estudo por iniciativa própria, o estudo solitário, o estudo personalíssimo, que é o único capaz de formar elites criadoras de que o mundo o estudo precisa constantemente para seus repetidos emperros. Os moços de hoje acreditam demais na universidade, e acreditam de menos no valor próprio, no esforço próprio, e na fecundidade desse esforço procurado na solidão da alma. Nós sabemos há mais de mil anos que o agente principal da educação e do ensino é a atividade imanente do próprio educando, sabemos que o mestre, e portanto toda a universidade, é um agente ministerial secundário, mas os moços de hoje perderam essa noção que só é individualística na cabeça das pessoas que raciocinam com o ruído das palavras. Qualquer transmissão de experiência viva, qualquer magistério, só pode funcionar com o primado da palavra e por isso qualquer pedagogia tem de ser fundamentalmente passiva. Esse vocábulo é considerado hoje obsceno, mas para um cristão ele tem o mais elevado sentido e com ele afrontamos o ridículo do mundo, porque toda a nossa vida consiste em ser compassiva. OITAVA CITAÇÃO EUTANÁSIA Às vezes tentamos esse empreendimento de medir o que é incomensurável, e tomamos o metro da dor física para concluir que é melhor que morra o paciente se o pouco que lhe resta de vida está condenado ao sofrimento. A eutanásia é a ilógica consequência do excesso de lógica. Ela aconselha matar baseada na certeza da morte próxima, e no direito sobre a dor. Ora, se a morte é próxima, por que abreviá-la? E qual é a diferença essencial entre o moribundo e um de nós? Se é por causa da dor qual é o critério, a medida, o grau centígrado de dor que perdoa ou condena? E quem poderá dizer o significado de cinco minutos de vida? Evolucionismo Parece-nos indispensável marcar bem a intolerância em relação à evolução dos evolucionistas, que tiram mais do menos, que faz passar à potência o ato sem nada que esteja em ato, o que consiste precisamente em ser um processo autocriador que torna a subrepetitiamente aceitável criação ex-nilo sem um Deus todo poderoso, desde que essa criação se torne infinitesimal e suficientemente lenta para que as inteligências tardas não percebam o mecanismo do absurdo, e fiquem, de tantos em tantos metros, ou de tantos em tantos séculos, diante de uma situação de fato. É preciso denunciar a absoluta inaceitabilidade do evolucionismo dos racionalistas e dos empiristas. Citações com a letra F Em relação aos muros da casa de família há porém um problema semelhante ao das fronteiras das nações. Há casas patrióticas e casas nacionalistas. Poderíamos também mencionar as casas internacionalistas, onde entre sai quem quer, onde todo mundo faz o que lhe passa pela cabeça, e onde, em suma, impera tamanha tolerância que não seria impróprio chamá-las casas de tolerância. As nacionalistas são aquelas que mais abrigam uma quadrilha do que uma família. Não porque sejam os seus membros ferozmente desunidos, antes porque são unidos ferozmente. Unidos contra as outras casas. Filhos Vejam, vejam senhores como o mundo do homem é feito de sucessivas e concêntricas fronteiras que vão, desde aquelas que vemos do mapa com rios e cordilheiras, até a porta fechada da câmara conjugal. Mas agora aprecia um reverso do fenômeno, cada uma dessas muralhas é sucessivamente superada, como barragem de açúdio que se quer cheio para que transborde em serviço. O dinamismo das fronteiras está voltado para fora. E agora, vejam, vejam nessa nova direção como se expande o mundo do homem. De fato, se é verdade que os esposos se escondem, em compensação não há nada menos escondido do que o fruto do seu segredo e não há nada mais apregoado, mais publicado do que a criança que nasce. Toca cem vezes o telefone, esse pequeno sino familiar do Natal dos homens. As vizinhas comentam, as criadas, esquecidas de tudo, internecem-se, e varrem melhor, lavam o seu filho, sendo da casa, fosse como pouco delas também, e as tias e as avós emitem vaticínios, ou confirmam profecias de que aliás ninguém mais se recorda. O segredo tornou-se público. A porta misteriosa foi arrombada por um ladrão recém-nascido. E o aroma de alfazema que sai pelas frestas da casa, que se dilui no ar, no ar da rua, da paróquia, da cidade, já é a primeira suave emanação da amizade cívica, o oxigênio das almas. A casa nesse dia deu o seu fruto. Fez a sua entrega. Nasceu hoje uma criança. Nem é preciso telefonar para saber que naquela casa nasceu hoje uma criança. Vê-se de longe. Quem estiver acaso à janela pelas cercanias logo verá que alguma coisa aconteceu naquela casa, naquele navio ancorado, porque no seu exíguo convés, em sinal de festa, tremula uma carreira de fraldas ao vento. Bandeiras brancas de júbilo e de paz. Seu João soltou então um grande rugido que a custo reprimia. Aí, minha senhora, os maçons mataram o nosso rei, e mais o príncipe Luís. Estamos sem rei. É uma desgraça uma grande desgraça. E para bem exprimir seus sentimentos, seu João, no tom mais respeitoso do mundo, soltava palavrões. Foi nesse tempo que ouvi as lições de uma insuspeitada sabedoria que naquele tempo nos fazia sorrir. Foi preciso viver setenta e sete anos para descobrir que valeu a pena prestar ouvido às palavras aladas de seu João. Uma noite resolvi enfrentar seu máximo furor, e perguntei-lhe por que se apegava tanto à monarquia e tanto se enfurecia contra a república. Com palavras e argumentos precoces para meus nove anos de menino vivo nascido numa república, esposa, tentei confundir o lusitano perguntando-lhe por que razão fazia questão de um rei. Erguendo seus quase dois metros de altura, e ainda avantajando-o com os braços enormes atirados ao teto, seu João soltou um rugido de leão flechado, mas depois começou a falar pausadamente. O menino era muito novo, a experiência da vida que ensina. Ora, o que ela ensina é que, para governar um povo nada se inventou melhor do que um rei. E seu João o repetia com uma voz grave e lenta, um rei. Sim, meu menino, um rei. Sentando-se com as mãos nos joelhos, debruçado e didático prosseguiu. O que lá está esse despresidente, o tal de Bombardino Rachado , sai à rua com um guarda-chuva e diz que é igual a um de nós, pedreiro como eu ou carpinteiro como José. Ora, meu menino, se ele é igual a João Martins Duarte, pedreiro, como é que pode governar Portugal? E depois de uma pausa para a meditação seu João me deixou cravado na memória esse argumento sublime e definitivo — naquele tempo o da monarquia. O menino, quando Sua Majestade saía de seu palácio de Viçosa, quem estivesse nas ruas, alçava-se nas pontas dos pés, quem estivesse nas lojas assomava a porta, quem estivesse em casa chegava à janela, a gente viu o rei passar. Naquele tempo o menino de nove anos ria-se do fantástico argumento de seu João Martins Duarte precisou viver setenta e sete anos para desconfiar que se ria com riso errado. E agora, sem nenhum receio dos adjetivos e advérbios que me atirarão, ouso dizer que, na circunstância do mundo contemporâneo, para ser razoavelmente bom o regime político deve ser preliminarmente anticomunista e nesta condição cínica não deve evitar qualquer sinal de nostalgia democrática. As nações do mundo inteiro estão à espera de um regime onde os dirigentes procuram fazer o bem e evitar o mal. E também eu oso dizer que o governo que disso mais se aproximou no século XX foi o governo de Franco na Espanha que durou trinta e nove anos de paz e prosperidade? FREUD O que há de curioso na obra de Freud, a meu ver, é o seu completo desinteresse pelo centro do homem. Suas admiráveis descobertas vieram revelar a diversidade, a riqueza misteriosa de nosso organismo psíquico. Conclui ele então que o homem é um pobre ser dilacerado e sem unidade. Ora, isso me parece lógico. A mim, quanto mais diferenciado e decidido se evidenciar nosso psiquismo, mais forte se afirmará o princípio de unificação que apesar de tudo ainda consegue uma vitória, mais penosa, mas por isso mesmo mais valiosa, por ser um domínio sobre numerosos e dispersos elementos. Na doutrina de Freud, ao contrário, a ilógica conclusão a que se chega, ou pelo menos aquela que ele nos convida com insistência, é a do enfraquecimento de nosso centro de gravidade. Na estrutura que Freud propõe para o nosso psiquismo, como já observou um moderno psicólogo, a parte principal do drama se passa entre o idio e o superego. O enredo interessante está todo nas obscuras intrigas de nosso inconsciente e nas categóricas repressões policiais da zona exterior do superego, ficando no meio do palco, anódino, inerme, com as mãos abanando, o ego consciente. Vê-se pois que essa psicologia, e suas derivadas, se caracteriza por um forte estrincessismo, disfarçado, porque chega muito perto do centro, e tanto mais forte e resoluto quanto resiste com maior deliberação à poderosa atração da proximidade. Ao que me parece, essa psicologia, com toda a sua respeitável contribuição, é antes uma força de dissociação do homem do que uma tentativa de descoberta do princípio que faz de um eu a coisa mais una, mais separada, mais brutalmente segregada do universo. Ela contraria, por curiosidade analítica, por dissociação, o primeiro fato bruto da primeira experiência da alma. Citações com a letra G GOSTOS Já ouvi dizer inúmeras vezes que gosto não se discute. Ultimamente disseram-me essa frase, que bem figuraria entre as proclamações do direito do homem, a propósito da obra de Machado de Assis e da pintura de Picasso. Estou pronto a concordar que gosto não se discute quando se trata de pratos. Gusta-me um pouco, mas reconheço a perfeita legitimidade do gosto pela beterraba. No que concerne a pintura de Picasso ou aos livros de Machado, compreende-se ainda uma certa relatividade na simpatia temperamental, um gosto, mas não posso concordar que o juízo sobre tais coisas se reduz a esse elemento da ordem do sensível. Seria a última concessão da inteligência, a submissão aos sentidos. Diante de um quadro de Picasso, uma pessoa afetada desse liberalismo subjetivo, convencida da alta dignidade da livre opinião, não hesita em formular uma condenação peremptória ainda que o difícil problema da arte não tenha tomado dez minutos de reflexão em toda a sua vida. Antes da reflexão, do estudo, do esforço de procurar, antes de qualquer coisa está o direito, estranhamente glorificado, da opinião. Guerra Se uma guerra só é justa quando seus dirigentes puderem ter a certeza de poder evitar qualquer excesso, qualquer crueldade ocidental, então voltamos ao quadro caricato de uma guerra com espingadas de rolha, baionetas de papelão e bombas de creme. Só essa será justa. E então concluiremos que um cristão é um homem que jamais deve combater em defesa dos valores cristãos. E quanto mais cristão for a razão de sua guerra, mais odiosa e menos justa será essa guerra. Curiosa doutrina? Curioso pacifismo que contradiz toda a civilização cristã e que troca as cores violentas dos vitrais de nossa história por um cinzento budismo ou quietismo de qualquer inspiração sem sangue. O conselho evangélico me diz que será bom para minha vida personalíssima, interioríssima, isto é, para minha intimidade sobrenatural, oferecer a outra face se mesbofeteiam numa, mas não me diz que seja bom oferecer a face de minhas filhas e de meus netos. O conselho evangélico nos diz que quem com ferro fere com ferro será ferido, mas o preceito, desdobrado em moral natural e sobrenatural, nos comanda a defesa do próximo, a defesa da família, a defesa da civilização cristã, que só pôde durar um milênio porque seus habitantes usavam espadas e preferiam imitar o rei Luís de França, filho de Branca de Castela, a imitar os pacifistas hindus. Citações com a letra H Citações com a letra H 1ª Citação Hitler Lembro-me bem da primeira vez que vi em Jacarepaguá, num cinema poeira, a figura de Adolf Hitler, a discursar num cenário ogneriano. Levantei-me, como quem acorda, sem poder soptar uma exclamação, esse homem é um louco. Minha mulher puxou-me pelo casaco, e eu me espantava com a tranqüilidade da plateia. Naquele momento tive uma fulgurante intuição de que começava um período de demência universal, mas não imaginava que traços tomaria e que itinerários seguiria. HUMOR O conteúdo do humorismo, isto é, o humor, vem de um senso lúdico como também a poesia. E eu diria até que o humorismo é uma espécie de poesia dos canhotos. Citações com a letra I IDADE MÉDIA Para nós, o esplendor medieval não está no brilho das cortês, na oficialização, na penetração do poder temporal, diríamos até que não está no desenvolvimento da escolástica e na altura das catedrais. Para nós, o maior, o único esplendor da Idade Média está numa cruz de carvão que São Tomás traçou numa porta que dava para o pecado e nas chagas que um dia apareceram sangrando nas mãos dum pobre de Assis. Quem presta ouvidos àquela crônica das derrotas da Igreja, onde se diz que ela perdeu oportunidades e terreno, presta ouvidos aos pruridos e não às palavras da fé. Não lhe passa pelo espírito que foi o mundo que perdeu terreno no reino de Deus e não a Igreja que o perdeu nas cidades do mundo. Não se recorda mais que o banquete de núpcias será completo um dia, ainda que bilhões de convidados inventem as mais engenhosas desculpas para não comparecerem. O grande desvio do pensamento moderno tem origem nessa inversão interior pela qual a vontade se arroga a um direito de conquista onde somente a inteligência acaba oprimado. Todos nós, mais ou menos europeus, estamos impregnados de idealismo filosófico até a medula dos ossos, estamos convencidos de que nossa dignidade mais alta reside nesse subjetivismo obstinado que tenta reduzir todas as coisas do céu e da terra à meia dúzia de opiniões. Muita gente pensa que isso é grandeza e marca de caráter e que a personalidade humana se define por esse fechamento diante dos objetos e se engrandece por essa deformação interior. Diante dos objetos mais simples, o homem liberal, que agasalha suas opiniões, que desconfia de tudo que não seja o morno reconcavo de sua interioridade, cai em guarda numa posição crispada, a vontade mete-se de permeio entre a porta dos sentidos e a inteligência, e como o seu caminho é mais curto, ou porque seja ela mais ágil, sua sugestão chega antes do conceito e gera o preconceito. A inteligência perde a liberdade e a vontade então convence o sujeito de que ele é um livre-pensador. INTELECTUAIS Por essas e outras é que sempre aconselho aos jovens intelectuais a prática de trabalhos manuais. Aprendam a consertar torneiras, a descobrir curtos circuitos e assim terão um exercício de docilidade ao real. Não é só com a cabeça que o homem pensa, é também com as mãos. É preciso nunca ter mudado um fusível ou nunca ter pregado um botão nas calças para chegar ao irrealismo profundo dos intelectuais que trazem seus brilhantes talentos para pronunciamentos que deveriam versar sobre coisas simples como pãe e água e por excesso de categorias mentais deixam de ver o elefante, o piano e outras coisas mais volumosas. Numa reunião de pais de família, uma pergunta é lançada à Madre Superiora. Então a Senhora acha que não devemos obrigar os filhos ir à missa? Houve um silêncio. Um suspense. E então a Madre, com voz clara e resoluta, respondeu. Não. A missa não deve ser imposta às crianças como um castigo, do qual não se pode escapar. A criança deve ser despertada para o significado e a beleza desse encontro semanal com o Cristo. Os pais devem dar o exemplo e mostrar à criança que ela é livre de fazer a escolha. E aí está. Tudo isto que pareceu muito bonito a vários pais de família é simplesmente monstruoso. Em primeiro lugar a obrigação não é castigo. Em segundo lugar, a educação consiste essencialmente em preparar e em indicar aos educandos as suas obrigações e os seus deveres para com Deus, consigo mesmos e com o próximo. E a educação católica consiste essencialmente em preparar a alma do educando para o cumprimento da vontade de Deus, expressa nos Mandamentos. Todos nós sabemos há mais de dez mil anos, para o que concerne à lei natural, e há quase dois mil anos, para a lei revelada, que essa tarefa tem de ser feita com amor, dedicação incansável, alternativas de persuasão e severidade, e, sobretudo, sabemos que o desnível da autoridade de paterna se atenua com o crescimento dos filhos. Ninguém pensará em obrigar um filho de quarenta e oito anos a cumprir o preceito dominical, mas também nenhum pai cristão de bom senso deverá consentir que um filho de sete anos não vá à missa porque não quer. Diremos até que é bom, vez por outra, algum atrito, para lembrar à criança que há uma obrigação a cumprir em relação a Deus, e que nessa matéria ela tem de obedecer como o pai e a mãe obedecem. Chama a atenção do leitor para um aspecto muito curioso da resposta daquela madre. Na religião nova ou na nova filosofia de vida que ela prega, os pais devem. Os pais devem. Mas os filhos não devem nem aprendem a dever. Observem especialmente esta passagem, os pais devem dar o exemplo e mostrar à criança que ela é livre de fazer a escolha. Do lado dos pais o dever, do lado dos filhos a liberdade, a livre opção. Devemos aqui fazer uma distinção que certamente não ocorreu à freira, livre escolha, toda a alma racional possui, se se trata de liberdade interior de autodeterminação da vontade, mas livre escolha dos atos exteriores, no sentido de liberdade, de independência, ou de não-obrigação, esta só temos em termos muito relativos já que todos nossos atos são polarizados no universo moral. E aí está um exemplo típico do mundo em que vivemos, uma colégio católico, de longa tradição, em cinco anos se transforma num André Maurois. Não ensinam os deveres e não se entende bem como será que o jovem descobrirá sozinho no dia e a hora em que deixa de ser um imaturo que só haja em função da grado, para ser um responsável. Como se explica então tal paradoxo? Como se explica que uma sociedade se gabe precisamente do que não tem, e se glorie justamente no que devia envergonhar-se? Estamos diante de mais uma arma de guerra invisível que se trava nos subterrâneos da história contra a dignidade e a grandeza do homem. Basta um esboço de inquérito para nos revelar o seguinte dado, o termo cristão adulto foi lançado precisamente por uma ala que precisava cativar os ressentidos, os imbecis, os imaturos e os perversos. Servia o termo para designar uma atitude nova, livre, autônoma e supostamente adulta. E qual era essa atitude? A da recusa das estruturas da autoridade? Seria cristã adulta a mocinha que chegasse em casa e desfeiteasse a manhã antiquada? Seria cristão consciente o garoto semi-analfabeto que soubesse repetir slogans contra a guerra do Vietnão, e que com isto tivesse o conforto de saber que feriria seu pai ou seu avô? Na verdade, verdadeiramente maduro e verdadeiramente consciente é o homem que sabe não ser ele sua própria lei, e que possui interiorizado o austero amor da obediência ao bem. É o homem que se move por convicções próprias, mas, também, e principalmente, pela convicção central e principal de que não é ele que improvisa os critérios com que se move na vida. As convicções são próprias porque se apropriou delas por um processo de reflexão e de obediência. Em obscuro, se não é religioso, ou claramente se tem fé, esse homem maduro sabe que tem deveres e normas mais altas do que seus caprichos e suas inclinações. O contrário diz teu imaturo. Quando ele pensa estar realizando sua mais radiante epifania, e quando pensa estar atingindo sua máxima afirmação, está apenas cumprindo um ato subalterno ditado pelas inclinações inferiores, ou sugeridas pelo líder da turma. E esses pobres títeres se enfeitam com títulos de nobreza que têm a derrisão de apresentá-los pelo avesso do que são. A moral subjetiva, que recusa a regra exterior, a lei divina, não fazia ninguém um adulto, ao contrário, fixa inesoravelmente suas vítimas numa perpétua adolescência. É claro que o homem é extraordinariamente engenioso na arquitetura de sua infelicidade. Ainda que os fatores extrínsecos sejam seguros e bonançosos, o homem trazem-se à borrasca. Ainda que os elementos econômicos, afetivos e temperamentais sejam favoráveis, o homem se encarrega freqüentemente de inventar sua desventura. Inimigos Hoje, depois de um século de empolhamentos e do triunfal ajornamento trazido por uma apoteose de equívocos, queremos inculcar a amolecida ideia de um cristianismo sem combate, sem inimigos e, por via de consequência, sem necessidade do sinal da cruz. Ouso dizer que a paz mundial, a paz terrestre, a paz feita de bem-estar e do comodismo, etc. Constitui uma das principais preocupações do demônio. Muito melhor do que nós, ele sabe que a obsessão desse cuidado nos leva ao abandono de qualquer ideal de bem e de verdade, e diverte-se em saber também que esse é o caminho da mais espantosa explosão de inimizades que o mundo conhecerá. Por mim, confesso que me apavoro, quando sinto o horror que esta simples palavra provoca nesta atualidade costurada de ecumenismos, cursílios, diálogos e demais retalhos da fantasia dopada. Uma vez, conversando com um general, usei inadvertidamente este vocábulo, os nossos inimigos. E ouvi esta afetuosa observação, professor, eu prefiro o termo adversário. Calei-me aterrado. Se os padres e os militares não sabem mais o que é o inimigo, quem o saberá? Porque, na verdade, as duas instituições que devem ter a viva noção desta entidade, são realmente a Igreja e o Exército. Aqui no Brasil, as desavenças acaso ocorridas entre essas duas instituições se explicam mais vezes pelo fato de não serem da Igreja aqueles que em nome dela pretendem falar, outras vezes pelo fato de não saberem, os homens da Igreja, que o Exército, de 64 até hoje luta a seu lado contra o inimigo comum. Imagino que nesta altura meu leitor esteja a revolver as idéias que aprendeu sobre a caridade, Evangelho, perdão e outras grandes noções que auriam no regaço da Igreja. Sendo estudioso, lembra-se que o Concílio de Trento trouxe esta definição lapidar. A Igreja militante é aquela parte de seus membros que luta contra três cruéis inimigos, o diabo, o mundo e a carne. Mas meu leitor também se lembrará de uma palavra de Cristo, mas eu vos digo amareis vossos inimigos. Meu Deus, como conciliar tantas idéias aparentemente opostas? Como poderei amar se devo combater? Respondo dizendo, combatendo. Porque esta é a melhor forma de caridade a que ele tem direito. Por incrível que pareça são os pacifistas que pecam contra a caridade quando querem que todos se unam e se misturem na mesma indiferença em relação à verdade e ao bem. Sim, não há mais odioso pecado contra a caridade do que a amável condescendência com que permitimos e colaboramos com a permanência no erro e no mal. Não fazer questão de incomodá-lo, de combatê-lo, de tirá-lo da sua tranqüilidade no erro e no mal, é fazer uma das obras prediletas do demônio. Falando ao prelado em questão de tais personagens, que desfiguram a Santa Igreja, disse-lhe eu que o meu mais ardente desejo não era o da convivência pacífica com tais inimigos. Ao contrário, meu mais ardente desejo, repito aqui, é que esses maus levitas, que tão estridentemente apregoam sua apostasia, sob os eufemismos de novidade e progresso, tenham a lealdade última de se afastarem da Igreja. Levem sua aventura até a extremidade de irem comer bolotas com os porcos. Estas palavras duras, caro leitor, são palavras dos santos Evangelhos, e portanto, palavras de amor, porque assim fazendo, eles teriam talvez nesta vida a última chance de, um dia, sentirem saudades da casa do pai que só espera a volta do filho pródigo. Citação com a letra J Única citação Uma dessas aberrações é a frenética promoção do jovem. A primeira vista parece simpática, otimista e esperançosa essa exaltação da juventude, melhor reflexão, todavia, revela sua falsidade, e então o que parecia auroreal e otimista torna-se lúgubre e até obsceno. Tomemos por exemplo a frase Eu tenho confiança no jovem de que muitos padres e bispos não conseguiram escapar. Essa frase parece uma proposição inofensiva, um sorriso, uma amabilidade, uma generosidade, na verdade, porém, é uma frase destituída de sentido e carregada das mais dissoventes conotações. De início a proposição é tola porque o jovem, por definição, é algo que ainda não disse ao que veio e, portanto, é alguém de que só posso dizer que tenho esperanças ou inquietações, conforme os sinais que nele observo. Mas dizer que tenho arrematada confiança em quem ainda não deu provas, é dizer um nonsense. A rigor, dos jovens e aos jovens, só podemos dizer com propriedade e sinceridade que cresçam e apareçam. Com verdadeiro amor só posso dizer aos moços que não tenham tanta jactância de suas imaturidades e que cuidem diligentemente de aprender duas coisas. Primeira — agradecer a Deus e aos homens o que encontraram feito, água nas bicas e no mar, frutos nas árvores e no prato. O primeiro sinal que me predisporá a ter confiança num moço será essa disposição de agradecer. O segundo será a visível disposição de continuar e prolongar o que encontrou. Ora, a adulação, com que os padres progressistas cercam os moços, só pode produzir o resultado oposto a essas duas virtudes, sim, só pode produzir fatuidade soberba. O moço recém-acordado da infância é o menos infantil dos homens e, se não tem a capacidade de uma infância mais alta, a da contemplação que vence o tempo, não pode voltar às figuras do passado nem procurar as estrelas do futuro. Então, só lhe resta o presente, proximidade morna dos outros presentes aprisionados. Sim, só lhes resta esse calor dos gestos sem razão, poderá divertir-se até queimar a carne, poderá sangrar-se até incendiar o mundo. Torno a dizer, prisioneiros do presente. Eis a estranha segregação em que se gloriam os jovens, e ainda mais esquisita e repugnante a admiração com que os mais idosos assistem ao supliço das almas jovens aprisionadas, no exíguo camarote de um navio fantasma que não veio de lugar nenhum, e não procura nenhum porto seguro. Citações com a letra L Primeira citação O que admiramos em Blois é a estrutura gótica de sua alma, o ardor incondicional de sua fé, e, de certo modo, o motivo mesmo que o leva ao univocismo na compreensão do fenômeno histórico. O que nele admiramos, a par da grandeza de escritor que nem sempre tinha razão contra Rafael, Bossuet, ou contra seu diletíssimo amigo Rouault, é a perfeita fidelidade à dama pobreza, que fez dele um genuíno descendente de São Francisco de Assis. Leon Blois testemunhou, e nos fez sentir como ninguém, a invisível presença dos eleitos, o acotovelar dos anjos, o hálito dos vivos e dos mortos. Muitas noites passava a chorar com as almas do purgatório, e muitos dias passava a esperar as notícias distantes dos pais invisíveis próximos. Sentia a comunhão dos santos como a aranha sente a teia, como o pássaro sente a brisa, como o ouvido de mãe mal adormecida sente os mil rumores de uma casa cheia de filhos, que se agitam, que ressonam, que estremecem. Sentia os passos dos santos como se o chão da eternidade fosse a pele de um tambor. A Igreja de Deus é verdadeiramente um corpo, aquecido por um sangue e animado por um espírito, as partes se comunicam, se encontram, e muitas vezes se chocam. O universo não é tão grande como pintam os astrônomos, é antes uma nave de catedral onde o humilde cocílio de um penitente ressoa em cada nicho e interessa a cada alma. 2ª CITAÇÃO — LIVROS 3ª CITAÇÃO — LIVROS Ora, o que eu quero dizer… é que existem obras, em arte e filosofia, desprovidas desse interesse profundo e vital, obras que não tratam do homem, que não lhe concernem, e que, nem ao menos para o destruir, procuram atingi-lo. E é nesse ponto, nessa falta de contato, a meu ver, que se localiza a mediocridade. Não são as blasfêmias — nessa ordem de idéias — que excluem a obra de Nietzsche do campo onde os homens se golpeiam ou se abraçam. O que imprime a sua obra um sinal de irremediável ridículo são os atentados ao homem em nome do super-homem. O ateísmo dos marxistas não é também, nesse ponto de vista, a mancha mais repulsiva dos seus tratados, mas o atentado contra o homem em nome do sub-homem. Ambos são ridículos porque, sendo o mundo redondo, o super e o sub se tornam relativos e muitas vezes se confundem. LOUCURA Há uma divina loucura, que vem do alto, que libera, que eleva o homem acima dos níveis em que estão instaladas as coisas rotineiras, as verdades superficiais e elementares, uma loucura que é feita de asas e de horizontes insurpeitados, que se chama inspiração, que dilata a alma, que dita aos homens os segredos de Deus, e há uma outra loucura, que prende a carne e o espírito, que reduz os horizontes às medidas da obsessão e que, segundo o genial paradoxo de Chesterton, consiste na perda de tudo, exceto da razão. Materialmente semelhantes, pela quebra de padrões usuais, pela extravagância dos resultados, pela fuga ao nível dos valores consagrados, os dois casos estão realmente nos polos opostos da vida da inteligência. Ou melhor, opõe-se como a vida se opõe à morte. Poderíamos ainda lembrar que há uma outra espécie de loucura from above e de delírio verdadeiramente divino, é aquela que se traduziu numa descida de Deus, e que em nós atua como força de sobrenatural subida, e como apetite de cruz. Por causa dela estamos sempre em tensão neste mundo. Não há fórmula de repouso ou de cura, não há receita de relaxing que possa resolver as trágicas equações de nossa vida. Em regra geral, no comum dos casos, que a filosofia da mediocridade chame de normal, vivem os homens mais o cuidadoso equilíbrio ao resto do chão. Tem medo das energias internas que pedem superação, e agarram-se aos preconceitos e às fórmulas da pacata existência. E é por isso, precisamente por isso, por causa da parcimônia espiritual, por causa do medo da divina loucura, por apego ao equilíbrio da carne, que ficam doidos da doidice que pede choque elétrico e camisa de força. A loucura do alto é o melhor antídoto para a sandice inferior. Se o mundo tivesse mais santos, se se entregasse com mais generosidade aos voos líricos dos poetas, se cultivasse com mais amor o delírio que está num quinteto de Mozart ou num poema de Camões, haveria mais vagas nas casas de repouso. Nós andamos na vida com dois doidos por dentro, um a nos ditar obsessões, outro a nos propor um voo. Voemos. Libertemos o doido que nos libertará. Cantemos com os cantores, e sobretudo aceitemos o divino convite que nos torna divinos. Citações com a letra M . Sua obra foi um milagre. Dentro de um ambiente de verborréia que ofendia a palavra e traía de modo elementar o espírito de nossa língua, Machado soube guardar-se e, compreendendo que o português é avesso às rotundidades, escreveu como seus antigos, curto de fôlego e enxuto de formas. Foi verdadeiro no instrumento e verdadeiro na obra. Tempos atrás, para escândalo de um crítico musical, ousei um paralelo entre Machado e Mozart. E tornou a perpetrá-lo, pois não sei de outros, nas línguas ou na música, que saiba entrar com tamanha graça e tão notável desenvoltura. Dei-nos dois ou três acordes, duas ou três frases, e logo identificamos a inigualável figura de um desses autores. Os autores das modernas filosofias existencialistas optaram pelo absurdo. O que vale dizer que não optaram, e que ficaram detidos, imobilizados, sem ímpeto para atravessar o espelho e entrar no mundo das maravilhas? Dessa paralisação da inteligência resulta um pessimismo real, profundo, desconsolado e degradante, que não era, de modo algum, o pessimismo de Machado de Assis. Até seus últimos dias, na desolação da velhice e da viúvez, Machado de Assis conserva intacto o senso moral. Se nos romances parece ter atingido um cansaço da vida e um desconsolo supremo, aí está sua correspondência para nos mostrar o outro lado do homem que persiste em crer no homem e na realidade moral. E a explicação desse dualismo está no Eclesiastes, ou melhor, naquilo que falta no Eclesiastes, que é por assim dizer um livro onde o principal é justamente o que falta, a notícia de nossa transcendência e de nossa ressurreição. 2ª Citação Marcel Lefebvre De início eu diria ao meu escandalizado leitor que é fácil julgar-se mais católico, mais virtuoso do que Dom Lefebvre, mas que não é tão fácil sê-lo de fato. A Europa inteira está emocionada e aturdida diante da suspensão do venerável ancião que se achou colocado na situação prevista na famosa carta que os cardeais Ottaviani e Baty dirigiram ao sumo pontífice em 1969. A promulgação do novo ordo coloca o fiel católico diante de uma trágica opção. Coube à grande alma católica do bispo o fundador de seminários católicos o encargo de condensar em sua obra, em seu coração, o sofrimento de todos os sacerdotes e leigos do mundo que sofrem o mesmo dilaceramento. Tantos são os sinais mais ou menos graves da ruptura da tradição, que sem hesitação podemos dizer com o que aprendemos no regaço da Igreja onde queremos viver e morrer que o rumoroso caso de Dom Lefebvre ultrapassa de muito a dimensão de uma questão disciplinar, o que esta em jogo é o valor que damos ao sangue de nosso Salvador. Estas singelas considerações talvez ajudem os católicos que sinceramente amam a Igreja a compreender que não há nenhuma desobediência nas missas rezadas por Dom Lefebvre, ele obedece ao espírito de sua Igreja, os padres extravagantes citados pelo padre Alvrah obedecem materialmente a papéis marcados com o cinete do Vaticano, e ficam com a consciência em paz enquanto a religião de Cristo sofre perseguição e as almas se perdem. MÁTEMÁTICOS Os matemáticos são os joalheiros do senso comum, mas às vezes entusiasmam-se pensando que o ouro foi também feito por eles. MÁTEMÁTICOS Não sei de loucura para responder ao convite amável, não sei, Manuel Bandeira, se alguma vez, nas vezes das Marias, das Teresas, você encontrou quem lhe dissesse estar comprometido. Digo-lhe hoje eu. Chego a ter, Deus me perdoe, inveja de sua graciosa liberdade, inveja de não poder desatar o prisioneiro que trago. Sou hoje militante. Engajado. Comprometido. Com sete deveres de estado e um noivado no céu. Ousarei confessar-lhe, ó poeta, que ainda não morreu o poeta menos do que menor que não fui. Muitas vezes vou visitá-lo às escondidas, como um Nicodemus, e de nossas confabulações trago o pouco que põe a vida e calor nas obras de meus compromissos, dos sete deveres de estado. Não recebi o dom de bem discorrer sobre rosas e rubis para servir às academias. Não posso pois reclamar omissão alguma no país dos homens de letras, mas posso pedir ao leitor a compreensão, a paciência de reconhecer que eu devo continuar a escrever contra os discursos do Congresso Eucarístico de Manaus, os pronunciamentos da CNBBI e outros tediosíssimos assuntos. No fim de todo este delírio, conservo a convicção da inutilidade de meu serviço, mas sobejo a certeza de que, feitas todas as contas, Deus quer o meu testemunho. E aí de mim se o não der. Há hoje todo um esforço de covardia e traição universal para conjurar o insuportável espetáculo da cruz. E então, para fugir à visão daquele divino para-raiz da cólera divina, para tirar os olhos do sangue, inventaram o recurso de fazer a missa derivar mais da ceia do que da cruz, e com esse estratagema malicioso riparvo, fizeram da Santa Missa um espetáculo de feira, aonde a assembléia dos fiéis é aquele respeitável público dos palhaços de circo. Quando nós vamos à missa não vamos para constituí-la, para fazê-la o que ela é por nossa reunião. Vamos à missa para usar a oportunidade maravilhosa e misteriosa que Deus nos oferece de estarmos misticamente, mas realmente, ao pé da cruz, naquele dia e naquela hora da salvação. E assim, qualquer católico alfabetizado, e ainda não imbecilizado pela onda de novidades, compreenderá que definir a missa pela assembléia dos fiéis é sacrílogo, herético e estúpido. Dir-se-ia que somos nós, assembléia de fiéis, que fazemos ao Cristo o favor de rememorar seus feitos, e não que é o Cristo que nos faz o infinito e incompreensível favor de nos oferecer uma oportunidade de colhermos os frutos da árvore da salvação, e uma possibilidade de participarmos de sua obra. Sem nenhum prurido latinista eu me pergunto se terá sido boa a substituição da língua universal pelas diversas línguas nacionais. A meu ver há boa dose de exagero nos meios em que tenho visto adotarem a renovação com entusiasmo. A Igreja tem que ir ao povo mas não num estilo que se aproxima da demagogia. Creio que se enganam os que julgam que o povo gosta dos sermões em que o Padre diz que está batendo um papo com os fiéis. Estou convencido que se enganam os que julgam que o povo se encontra mais bem representado pela mediocridade, pela chulice, do que pela nobreza do estilo, pela elevação do tom e até pela pompa dos paramentos. Essas coisas, ao contrário do que pensam os que vivem falando na pobreza, constituem a riqueza do pobre. O pobre tem na Igreja o lugar em que alguém lhe fala com elevação e esmero, tem na Igreja a casa das alfaias ricas, tem na Igreja seu luxo, seu requinte, seu apuro. Em todos os outros lugares do mundo, o pobre encontra a pobreza. Em casa, tem a pobreza da necessidade, nos lugares de trabalho tem a pobreza funcional, técnica. Só na Igreja o pobre continua a encontrar o ouro, o incenso e a mirra. É preciso dizer por cima dos telhados, aos gritos, com cólera ou com dor, que nós não precisamos dos conselhos e da colaboração dos protestantes para decidir a feição de nosso culto de adoração, isto é, para observar e apartear o que temos de mais íntimo na vida da Igreja. Esta falsa modéstia, esta falsa humildade, este falso ecumenismo é que clamam aos seus e a nós nos ferem em nossa honra e no nosso amor. Morte Curioso é esse contraste, a morte é o que há de mais certo, a ponto de servir no modelo clássico de silogismo, e é por outro lado a ideia que mais nos custa admitir, e tanto mais custa e quanto mais perto nos toca. É uma certeza que anda ao contrário das outras. E a morte? Onde ficou a morte em todo esse filosofar? Que relação existe entre o mistério da pessoa e os trinta ou quarenta dias que me são adjudicados. A relação existe. Deixamos para trás a certeza da morte, que é luminosa na visão essencial, e que evolui em proporção inversa da evidência, transformando-se em surpresa, em estranheza, em repugnância, em estupor, à medida que emerge a realidade da pessoa. Concluímos pois que há na pessoa, no mistério da pessoa, uma força que empurra a morte para trás, que recusa a morte, que denuncia a morte como um espantalho de contradição. Estarei descobrindo que a alma é imortal. Sétima citação. Movimentos católicos Algun dos modernos, creio que no tempo dos padres operários, já observou que sempre que surge ardoroso movimento de evangelização, a Igreja o entrava e o bloqueia. E faz bem, porque na maioria dos casos o ardor de novas iniciativas mais se nutre de amor próprio inquieto e ávido de sucesso do que se inspira de pura e casta caridade. A grande calamidade que aflige a Igreja de nosso tempo tem origem, ou fator dominante, numa inversão de atitude que levou a Igreja, aí pela década dos 40 e dos 50, a ver as efervescências sem a antiga e sábia reserva. Citações com a letra N Nietzsche Nietzsche foi o poeta épico dos pequenos burgueses, o bardo dos subchefes de sessão, ou, então, o profeta que anunciou o advento tumultuoso de três bilhões de deuses. Novos termos, largueza de espírito e o dialogar O que é isso? A julgar pelos lugares onde já encontrei essa expressão, receio tratar-se de uma disposição para a cuja conquista não me sinto atraído. Serei reprovado no vestibular de largueza de espírito. Se por tal coisa se entende a facilidade de dejeunir chaque jour um crapaudi, como dizia cirano de Bergerac, ou de comer lagartixas, como hoje diz Nelson Rodrigues. Não, não serei reprovado porque não chegarei sequer a me matricular em tal maratona. Também não sei o que quer dizer dialogar. Mas pelo que suspeito desde já advirto à leitora desconhecida que não lhe fica bem dizer que dialogar não faz mal a ninguém. Na Faculdade Nacional de Filosofia, no início da década de 60, quando o termo explodiu, dialogar engravidou várias alunas. Na Pouco o mesmo verbo transformou mocinhas egressas do Colégio Sion ou do Sacré Coelho em terroristas, amantes de terroristas e assassinas. Nosso dever Mais do que nunca na história é a imperiosa mobilização de todas as devoções. Temos o direito de reclamar, de acusar, de denunciar, e até de pedir o castigo dos soberbos. Mas todos esses incontestáveis direitos são fracos recursos diante de um dever que pode nos esmagar mas do qual não podemos fugir, o dever de tomar os lugares vazios, as vagas, e o dever de preencher com atos de submissão e de adoração os enormes buracos deixados pelos transfugas. Precisamos multiplicar por cem ou por mil as orações de súplica e de adoração, precisamos importunar nosso Pai do Céu com a repetição de nossos atos de fé, com nossa fidelidade, permanência, com nossa incondicional permanência. Citações com a letra O Qual é a natureza da obsessão? Quanto ao objeto, ela consiste em afirmar que existe uma coisa e só uma temer. Quanto ao sujeito, consiste em supor que todas as virtudes devem ser concentradas na direção daquele perigo único. Ora, tanto uma ideia como outra é contrária à noção de vigilância que a Igreja não se cansa de nos inculcar. O vigilante é o homem que, de certo modo, não sabe de onde virá o perigo. Não sabe a hora e o dia. Ou melhor, sabe que ele poderá vir a cada instante e de cada direção. O obsedado, ao contrário, é o homem que se gaba de saber precisamente a hora e o azimut do perigo. Ora, essa é a mentalidade do homem técnico, do tático, e não do homem que consulta a prudência propriamente moral. Nas guerras nós sabemos, com certa nitidez, de que lado está o adversário, na vida a Igreja nos ensina que ele está em torno de nós, ao redor de nós, a rugir como um leão. E não à frente, e não à direita, e não à esquerda. Ainda mais, convém notar que o mesmo indivíduo pode ser vítima de muitas obsessões. Melhor do que acima dissemos, a obsessão consiste, não tanto na ideia de um objeto único, detestável ou apetecível, mas na ideia da decomposição em partes do domínio moral. O mesmo sujeito pode sofrer a obsessão do pecado contra a castidade e do comunismo? Pode ter mil obsessões sem que o números, por mais elevado que seja, restaure a fundamental unidade do ato moral radicada na razão. Basta uma zona obscura para estar completamente perdido em integridade moral. A obsessão é uma paixão desgovernada, tornada má por falta da inteireza, e, pelo medo ou pela concupiscência, conduzirá o indivíduo, por caminhos tortuosos, levando-o infalivelmente a perder o que busca alcançar e a abraçar com o espectro que o apavora. Revista-se embora de aspectos virtuosos, nunca é virtude, seja um mal o que evita, acaba por atraí-lo, seja um bem que procura, só consegue perdê-lo. Obediência Sim, o crime da obediência. Será preciso lembrar que a virtude da obediência é a que exige o mais fino e intransigente dos discernimentos. Diante de uma hierarquia tornada quase invisível, aqueles que mais amam obedecer, são levados por um indizível sentimento de orfandade, e se embaraçam numa invencível dificuldade de obedecer. Quando Santa Teresa fazia caretas à visão que lhe aparecia, ouviu do Senhor Jesus, filha, agrada-me a tua obediência. Mas quando porém se trata da salvação das almas, como silenciar sem desobedecer? Para fingir que obedecemos, desobedeceremos àquele que nos deixou dito — sereis minhas testemunhas. Atos dos Apóstolos, 1,8 E não se diga que o clero e o laicato progressista quebraram a disciplina. É pouco. Diga-se que quebraram uma coisa mais profunda e mais preciosa. De um jovem que acha indispensável esbofetear a mãe para firmar sua maioridade não diríamos que quebra a disciplina. Antes diremos que quis quebrar tudo, céus e terra, e só feriu a autoridade próxima por não ter a mão à face de um Deus que se encarnou para ser esbofeteado, cuspido e depois crucificado. Salta aos olhos do mais desatento habitante do século que o espetáculo da morte da autoridade é sinal do desejo da morte de Deus. Andam por aí os padres que não obedecem aos bispos, os bispos que não obedecem ao papa, e enchem o mundo os filhos que não obedecem aos pais. Mas não haveria crise de autoridade se o fenômeno se limitasse à desobediência ou se a fala estivesse só do lado dos revoltosos. Não haveria calamidade de dimensões planetárias sem a outra metade do problema, isto é, sem a omissão dos que deviam exercer e não exercem a autoridade, não apenas por fraqueza ou covardia, mas por uma espécie de simpatia e conivência, ou por uma espécie de descrença profunda. OFÍCIOS Sempre que medito na variedade dos ofícios humanos sinto uma espécie de vertigem, como se essa multiplicidade separasse e dividisse a espécie humana em miríades de subespécies, e preciso agarrar-me à metafísica para lembrar que essa pluralidade espantosa de habilidades prova a unidade do gênero humano no nível da racionalidade. Somente poderia dominar os seres corpóreos com tal universalidade um ser, embora corpóreo, animado por uma substância ontologicamente superior às substâncias materiais. É a espiritualidade da nossa alma que nos proporciona essa espantosa multiplicidade de ofícios. Mas essa mesma capacidade que glorifica o homem tem seu lado de miséria, porque cada ofício é uma gaiola onde o homem canta a sua humanidade à custa da prisão que lhe assegura o alpiste de cada dia, como dizia Obilaque de minha infância. Dias há em que a gente fica triste com o ofício que tem. Imagino como não deve ser enervante para as cozinheiras, nesses dias, a atmosfera das frituras e a companhia das caçarolas, como não deve ser monótono para o ferreiro gemido das bigornas, como não deve ser triste, muito triste, o vai e vem da agulha na mão picada da velha costureira. Cada ofício é uma prisão. Se a gente tem o espírito largo dos santos, a prisão vira clausura de amor e torna-se recanto de paz, mas onde falta largueza de coração, o ofício é ofício, e a prisão é prisão, as coisas ficam sendo o que são pelo bagaço. E o cárcere do ofício é duro, asfixiante, e enervante. OTIMISMO De início quero registrar a chocante impropriedade dessa mistura de confiança em Deus com otimismo. O termo otimismo não tem lugar, a não ser em serviços muito subalternos, no léxico cristão. É em nome da divina esperança que repilo o otimismo, e que não posso ser otimista diante do tal homem moderno. Esse termo foi inventado e posto em circulação para designar uma espécie de bobagem muito humana, humana demais, e não para substituir os termos com que há dois mil anos sabemos exprimir nossa confiança em Deus. Não se trata porém de pessimismo como me escreve um leitor querendo colocar minha posição em termos de pessimismo ou otimismo. Em primeiro lugar, chamo a atenção do leitor para uma esquisita contradição que esses termos produzem na mente dos que os escrevem. O escritor que passou sua vida tomando posições, combatendo sem tréguas poderá parecer realmente pessimista, no sentido vulgar do termo, pelo simples fato de estar quase sempre em defesa de uma causa e contra os adversários. Serão então otimistas, positivos, construtivos aqueles que tudo aceitaram, tudo engoliram e só produzem atos reticentes? Neste caso prefiro ser pessimista e desde logo digo que, no caso atual da crise da Igreja, não tenho a menor esperança humana. Só espero em Deus. de que estão todos os seus filhos, sejam os riscos de moral, que não são os inimigos… E terminada a primeira guerra mundial com a vitória de ninguém, surgiu no mundo um frenesia de viver que era uma réplica nervosa ao frenesia de matar. E começa nosso pobre e bravo século de tantas invenções e de conquista da lua. A percorrer suas derrisórias oscilações entre tempos de depressão e tempos de exaltação. Século ciclotímico. Já em 30 cansa-se o planeta de seu frenesia de viver e entra em crise de depressão que atinge os alicerces econômicos. Logo depois surge nova forma de exaltação. Com nostalgia da guerra, da camaradagem viril, da comunhão do perigo, surgem os ativistas desesperados de Mauráux que em lugar de sentido da vida, e de doutrinas de verdade só procuram combates, sim, combates que por si mesmos bastem para provar e sentir a coragem como um engajamento sem retorno, ou para satisfazer aquele anseio de fraternidade viril, ou combate por onde não se quer mais do que desforrar-se da obscuridade da vida. Ativistas desesperados, Mauráux, Drian La Rochelle, Brasilache. Exaltação, procura de heroísmo. Ou procura desesperada de uma exaltação de ventura. Unigrande acte un quelconque. Um mote, bonheur. E com a infiltração do marxismo nos meios católicos franceses, nas revistas Sepit, esprite, temo egnagestretiens, etudes etc. A heresia do século cresce, incha, torna-se gigantesca, planetária. Agora não é a razão que se ergue contra a fé, não é a ciência que julga a Igreja, agora o que reclamam da velha Madre ineficiente é a sua incapacidade de fazer um mundo feliz. Já não é o valor verdade, para afirmar ou para negar, o que mais se discute, o que mais importa é o valor vital, é a felicidade, o bem-estar, o paraíso, já, aqui, agora, exigido pelos tempos modernos, imperiosamente reclamado pelos impacientes credores de Deus. Transforme-se a Igreja em eficiente instituição filantrópica, ou em divertido clube de jovens, casem-se ou não se casem os padres, exista ou não exista outro mundo, o que importa soberanamente é comer, beber e coroar monos de rosas, porque amanhã morreremos. Os credores de Deus protestam as Sagradas Escrituras e penhoram a casa de Deus. Faleu a Igreja dos Santos, a Igreja que prometia uma festa no Céu como nas histórias de crianças, cabe agora ao homem libertado de tais alienações a edificação de um novo mundo. E aqui temos o traço principal de todo esse movimento de apostasias que, por eufemismo, chamam de progressismo, é a heresia do século, ou melhor, o somatório, o compêndio, a concentração de todas as heresias do século, — com uma orientação dominante, contra a esperança. Sabemos, pelas especulações teológicas dos melhores doutores, que no ato de dar as costas a Deus e de converter-se às criaturas, a primeira virtude mais diretamente afligida é a da esperança. Todo este vendaval de insânias, toda esta tormenta de blasfêmias, de sacrilégio, de profanações que temos diante de nossos olhos, — e para os quais contribuímos com a tristeza de nossos pecados, mesmo quando o combatemos com argumentos de boa doutrina, — todo esse emaranhado de malícia e de estupidez dos católicos que se deixam lear pelos mais brutais inimigos de todas as transcendências de nossa sorte não é mais do que isto, um imenso e ensurdecedor gemido de desesperança. Os imbecis, que seguiam pelo ruído que as palavras fazem, dizem que os progressistas têm confiança no homem e no mundo, dizem que os progressistas são otimistas. Não duvidamos que o sejam, mas sabemos que não há nada mais lugubre do que o otimismo dos desesperados. E ousando imitar o tom do grande Papa Santo, ouso eu dizer-vos, aos amigos católicos. Bem sabeis qual é a grave e profunda causa desse desespero em que se debate essa geração. Para o cúmulo de seus males perderam a estrela que sempre, de algum modo tinham como guia e como última esperança. Onde está ela? Onde há casa de ouro que anunciava um reino que não é deste mundo? Onde há luz sobrenatural? Onde há tradição que de boca para ouvido, pelos séculos e séculos, contava uma história de milagres que acabava na madrugada de um Deus ressuscitado. CITAÇÕES COM A LETRA P PRIMEIRA CITAÇÃO PASTORAL A Igreja é polêmica e freqüentemente dramatizante. Ainda se chama Igreja na terra de militante e não de dialogante. E quanto mais pastoral mais militante e mais viril deve ser a atitude do homem de Igreja, seja ele leigo ou papa. Porque diacho terão descoberto sentido analgésico e soporífero ou lubrificante no termo pastoral. Semanas atrás todos nós meditamos sobre a obra-prima divina, se assim podemos dizer, que é o Evangelho do Bom Pastor. Nessa polêmica e dramática alegoria, em três linhas encontramos. 1. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. 2. O mercenário, que em vez de defender suas ovelhas, as aconselha a dialogar com o lobo. 3. O lobo, que devora não sabemos quantos apóstatas por dia. Não vejo nesse Evangelho nenhum traço desse pastoralismo inventado recentemente pelo qual o mercenário não é tão feio quanto se pinta e o próprio lobo tem inegavelmente um lado positivo. No meu entender, pastoral continua a ser um termo enérgico, militante, que lembra o pastor que deu a vida por suas ovelhas, e que tem cor de sangue para lembrar o sacrifício e o amor. Continuo a crer que a Igreja na terra continua militante, com a função de enematizar o erro por amor à verdade e por amor aos homens. Discutiu-se o problema do concílio, Vaticano II, ser apenas pastoral, alguns mais lúcidos chegaram a dizer que todos os concílios ecumênicos são necessariamente pastorais. A esses mais lúcidos faltou todavia a coragem ou a lucidez para ir até o fim da sentença. Todos os concílios ecumênicos foram pastorais, exceção feita do concílio Vaticano II, que foi aberto. Tolerante, pragmático — tudo o que quiserem — menos pastoral. E agora, com o coração a estalar de dor, nós podemos, na presença de Deus que não nos deixa mentir, perguntar que título merece este concílio que no seu encerramento deixou claramente entendido que seus três mil bispos, numa opressiva e sufocante maioria, já não acreditam em lobos e na perdição das almas, e que na sua última declaração sobre a liberdade religiosa, com o pretexto de agradar aos homens, com firmos transviados no erro mortal, e acarici o orgulho dos que se julgam senhores de sua própria lei. Posso dizer que os bispos e o papa mostraram um ardente interesse pelos problemas temporais e uma estranha simpatia pelos piores regimes muitas vezes condenados pela Igreja, mas não mostraram o menor zelo pela cura das almas. Poderei, diante de Deus, dizer que essa declaração sobre a liberdade religiosa, e mais as outras duas sobre a Igreja e o mundo e sobre o ecumenismo, demonstram que esse concílio terá sido pastoral entre aspas e piscadelas de olhos entre os evoluídos e mutacionados. Mas não no sentido austero, severo, amoroso e terrível que a Igreja Católica sempre deu a esse termo. Não foi pastoral no sentido dos Evangelhos e do Magistério. Mas se eles próprios dizem que o concílio só foi pastoral e piscatê-las de olhos, então nós só podemos concluir, aterrados, que esse concílio autofágico não foi nada, ou então que foi uma trama urdida pelo diabo para a ruína e desmoralização de todos os valores e todas as verdades da santa religião fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. E não se diga que o sentimento pátrio nos separa da grande humanidade comum. Acidentalmente acontecerá tal coisa, mas normalmente há diversidade de nações e costumes melhor realça a unidade essencial do gênero humano. O homem está no fluxo da história para manifestar, aos homens, aos anjos e a Deus todas as virtualidades da essência humana, e para isso é boa a divisão que multiplica a possibilidade de manifestações do mesmo universal louvor elevado a Deus. Há nações mais importantes, como a França, cuja ausência na história repugna até a fantasia. Poderá alguém imaginar a história desse mundo sem a Inglaterra? Poderá um brasileiro sequer fantasiar a caricatura de um mundo sem Portugal, sem Camões, sem Vasco da Gama? Poderá algum espírito anêmico conceber um planeta Terra sem a flor da bela Itália ou da rubra Espanha? E perdoem-me a inevitável omissão todas as Pátrias Irmãs que incluo na festa do Dia da Pátria para lembrar que todas se devem umas às outras, sem quebra da ordem que nos preceitua um dever mais próximo, mais direto e imediato em relação àquela onde nascemos e para cuja glória devemos trazer nosso modesto tributo. O patriotismo é uma virtude moral anexa da justiça. Como todas as virtudes morais, têm a universalidade que não conhece fronteiras, mas deve exercer-se concretamente no desejo e na promoção do bem comum de uma determinada comunidade humana definida por fronteiras culturais, geográficas, linguísticas e históricas. O homem procura o bem sob o duplo ângulo do universal e do concreto. Se a idéia de justiça manda que se dê a cada um o que lhe é devido, de um modo geral, a virtude da justiça é inclinada ao exercício, ao particular, ao concreto, ao próximo. Sendo o patriotismo uma virtude moral, é claro que o sentimento mais se dirige para os homens do que para as coisas. É mais uma forma de fraternidade do que uma admiração pela bacia hidrográfica do Amazonas. O patriotismo é uma forma de reverência que tem apoio na tradição. É um sentimento, raro hoje, de respeito pelos antepassados. É um modo peculiar, racional e afetivo, de ver no chão de uma terra o sinal de pés antigos. É um modo especial de adivinhar numa paisagem os sinais, os comoventes sinais de antigas mãos. É um modo sem igual de simpatizar com dores passadas e de se alegrar com passadas alegrias. É ter uma história comum, que vem de longe, cantada na mesma língua e vivida no mesmo grande e permanente cenário. PAULO SEXTO Se quiséssemos fazer um resumido inventário desse pontificado, teríamos de começar evidentemente pelo Concílio Vaticano II e mais especialmente pela Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo atual, o decreto sobre o ecumenismo, a declaração sobre a liberdade religiosa e pelo discurso de encerramento pronunciado pelo sumo pontífice. Em seguida mencionaríamos as reformar litúrgicas feitas para acomodar a santa liturgia à mentalidade contemporânea, e mais especialmente o novo ordo Missae, e especialissimamente o ponto sete da Institutio Generalis do mesmo. Em seguida lembraríamos a campanha desencadeada no mundo inteiro contra o quarto mandamento de Deus e a promoção do jovem. Em seguida falaríamos sobre a assintosa heterodoxia de vários autores sob a benevolente tolerância que encontraram e que prova o desgoverno da Igreja. Mencionamos alguns pregadores dessas novas e detestáveis doutrinas, Karl Haner, Hans Kung, Hatzinger , J. B. Ametes, Schielebeckx, Ives Congar, González Ruiz, e na América Latina, João II, segundo Galileia, Gustavo Gutiérrez, e no Brasil, Leonardo Boff, Carlos Mesteres e outros. A esses abusos e aos correlatos descasos pelo depósito sagrado, acrescentaríamos os aberrantes produtos da nova pastoral catequética. De um modo geral falaríamos na protestantização da Igreja e finalmente mencionaríamos a hoste politique do Vaticano. Diante de todas essas aberrações, não hesitaríamos em dizer que o pontificado de Paulo VI foi o mais tormentoso e desastroso de toda a história da Igreja. Como resultado global, temos hoje um cisma mais profundo e mais grave do que o grande cisma do Ocidente ocorrido no século XIV. Com uma diferença, naquele tempo os fiéis católicos estiveram existantes diante de duas obediências, e até alguns grandes santos, como São Vicente Ferrer, enganavam-se de Papa , mas não se enganavam de Igreja, que permanecia una, integra, nas duas obediências. Hoje, ao contrário, temos duas Igrejas, a Igreja Católica, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, e outra reformada, alterada, adulterada em favor de um humanismo sem dimensões sobrenaturais, e ostensivamente apegado às coisas temporais, USCHIAD CONTEMPTUM DEI. 5ª Citação Pereira Passos Lembro-me agora das ressonâncias que tinha para nós, em casa, o nome do grande engenheiro. Foi talvez ele que me plantou na alma o gosto da profissão, de tanto ouvir falar em torno, com respeito e até veneração. Lembro-me de minha mãe, num dia muito claro e muito antigo, a me explicar a obra daquele grande homem que no malhor eu via caricaturado ou fotografado ao lado do Presidente da República, que eu aprendi a desenhar assim, um círculo, dois círculos menores no lugar dos óculos, e cinco fios de barbante paralelos. 6ª CITAÇÃO CLINIO SALGADO Sem conhecer os rudimentos da arte, tornou-se escritor e orador, sem conhecer a doutrina que diz defender, tornou-se um exegeta, sem conhecer os elementos de filosofia, tornou-se pensador. E ainda por cima, no arrojo de todos esses empreendimentos não o ajuda a inteligência. Porque inteligente ele não é. Confiante em si, como a seu tipo convém, o encorajado pelas mesmericas emanações de seu público, o senhor Plínio Salgado pretendeu ser uma voz poderosa, ou melhor, um coro, uma orquestra viva, rica em timbres, com o registro de sociólogo completando do católico, e com o barítono do cientista armado ensabia a fuga de quatro compassos com o tenor do patriota. E desafinou. Provou, a quem tem um par de ouvidos comuns, e não simplesmente um par de orelhas, que não possui nenhuma daquelas vozes. Quando um juiz delibera, em vista de um volumoso processo, que um réu é culpado, já pressupõe, com uma certa segurança, que o réu é ele mesmo. Por isso, e para evitar que no mais brilhante dos debates seja condenada uma das testemunhas, costuma-se indagar o nome, a idade, a residência, e verifica-se a carteira com fotografia e impressão digital. OITAVA CITAÇÃO Professor Saí pela rua procurando alguém que entendesse uma coisa extraordinariamente, assustadoramente simples, que a marcha da civilização chegará a um colapso no dia em que ficar unanimemente estabelecido que um professor de telecomunicações deve preocupar-se meticulosamente com o conhecimento de coisas como o salário-família, o exercício-findo, o encerramento do exercício etc. 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 Sempre imaginei que existissem secretarias, e funcionários de secretarias, para notificar, avisar, telefonar e até para tornar a divertir e tornar a telefonar aos professores distraídos. Agora vejo que elas existem para se divertirem com as distrações dos professores. Ora, ou o professor é distraído, ou não é professor. responsacional... Ou se ocupa dos alunos e da matéria, confiando que deles se ocupe em no que tange o salário, as gratificações, usable bônus e descontos, ou então tem de mudar cabeça e coração e mudar de ofício. Não é propriamente o tempo que falta. Sobra-me tempo para ouvir música, para conversar, para escrever artigos e para estudar muitas coisas que não se relacionam com a matéria ensinada. O que falta não é pois tempo, é disposição, é gosto, é alma, é boca. Será que não encontro em São Paulo quem entenda uma coisa tão simples? Chamamos de progressismo não a procura do progresso, que é própria do homem, mas a procura feita em direção errada e com critérios errados, e também a má doutrina que tenta reduzir todas as várias linhas de progresso humano àquela que se processa nos problemas da relação homem-mundo exterior e interior. Os progressistas flagelam desembaraçosamente a pessoa da Igreja, mas não admitem que lhes pisem os purpurados calos do personnel, que são para eles mais sagrados do que as cinco adoráveis chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. PROTESTANTISMO O que nos choca na atitude protestante é o seu esquisito modo de estimar a Bíblia. Nenhum de nós que escreve gostaria de sofrer o tratamento a que o protestante submete o Espírito Santo. Nenhum de nós se alegra de ser livremente interpretado, e podemos até dizer que o nosso mais acabrunhante sentimento vem do elogio equivocado. André Gide disse uma vez a um admirador apressado que, por favor, não o compreendesse tão facilmente. Pois bem, o Deus ciumento de sua identidade, que martela em nossos ouvidos a sua terrível definição eu sou aquele que sou. E que nos recomenda insistentemente que guardemos a doutrina, é tratado como um acomodado personagem que nos dissesse com bonomia, aqui está a minha revelação, estejam a gosto, e façam dela o que quiserem. A racionalização do mistério de iniquidade é uma iniquidade. O mundo que não é do Cristo, que não vive o mistério da fé, perde também a consciência sobrenatural do mal. Os pagãos apóstatas dos tempos modernos reduzem toda a tragédia humana a conflitos íntimos ou a problemas econômicos. Não há nenhuma tragédia, mas mal entendidos, não existe ódio, mas ressentimentos e recalcas. Os autores contemporâneos, quando escrevem romances ou dramas, têm um imenso trabalho, apelam para mil finuras, procuram o concurso de mil circunstâncias, antes de consentirem na realidade brutal do ódio. Estão longe da grandeza de Shakespeare e da clara simplicidade da Branca de Neve. A filha do rei Lear tinha ódio, a rainha madrasta tinha ódio. É verdade que parece fácil explicar, até para uma criança, que a razão daquele ódio era a inveja, mas é justamente a clareza desse motivo, ou antes sua escuridão, que falta em nossa mentalidade apegada ao psicologismo dos conflitos internos. A inveja não é um conflito psicológico, mas um pecado mortal, uma ofensa dirigida para fora, atirada em cima da suma objetividade, através da face do próximo. O mundo moderno não quer ser como as criancinhas para as quais o tempo só existe como a regra de um brinquedo e como a ordem de uma féere. Nunca houve tamanho massacre de inocentes como neste tempo de muitos Herodes. O século que diz ter intronizado a criança, que mais livros escreveu sobre testes, sobre psicologia infantil, sobre doutrinas de aprendizagem, tiradas, aliás, de experiências feitas com cachorros, na verdade, na verdade mesmo, odeia a criança. Citações com a letra R Outros dez passos, e estamos diante de Rembrandt? Autorretrato Da juventude Mais tarde pintará outro autorretrato, que está no Louvre, e que os entendidos consideram a obra mais perfeita. Vi-o, anos atrás, mas não tive a mesma forte impressão, ou não fiz a mesma descoberta de ontem, Rembrandt é o baixo da pintura. Quem será o Mozart da pintura? A cidade era bela como as moças daquele tempo. Enquanto eram meninas cantavam de roda e não havia bairros sem cantos infantis a marcar o anoitecer. As meninas também brincavam com a boneca. Depois, quando acontecia nelas o mistério da transformação, que nesse tempo era posto em sudina, a menina punha vestidinhos compridos e virara a flor espera de quem descobrisse dentro da corola uma sede de amor. As moças de meu tempo ficavam à janela, ou no portão, cercadas de madres silvas. Um namorado, olhava para ela de longe, muito tempo, encostado no lampião com as pernas trançadas, a torcer o bigode que nascia. Gestos, bigodes, lampião, calças, tudo passou. E como o vento foi-se a suavidade e a doçura de viver acreditando em almas de flor. A rua da cidade ajudava a viver. O transporte ajudava a respeitar. Quem nesse tempo ousava encostar de leve no sagrado corpo da menina moça? Vinha o mundo abaixo, e o bonde inteiro ameaçava o audacioso, o perverso. O povo era mais bem vestido, e, sobretudo, atenue, a posição do corpo era mais ereta, mais briosa, mais desempenhada que a de hoje. Corra você mesmo, leitor, seu álbum de voz e repare como eles eram mais altivos e verticais. E então, o que foi que houve com os homens, com as cidades? O que foi que aconteceu? O cômico, como Bergson também assinalou, supõe o social, isto é, supõe a possibilidade de imaginar um picadeiro para o personagem que se singularize uma arquibancada para seus juízes, que pronunciam às gargalhadas o seu curioso veredicto. Quem será então que se rida esse generalizado espetáculo que envolve três bilhões de palhaços? Às vezes nós conseguimos a ilusão de um camarote confortável que nos permita rir dos outros. Mas de onde vem esse eco, essa ressonância de um riso muito mais poderoso do que o meu? Quem está aí? Quem está por aí, nessas cadeiras vazias, a rir-se de mim? O mundo é um circo em que a arena e as arquibancadas são relativas. Três bilhões de autores mal ensaiados passam a vida a divertir-se, cada um apontando no outro OU A TRAVE NO OLHO Rosário Uma das grandes crises de nosso tempo, especialmente dolorosa em meio católico, é a crise moral que se traduz no amolecimento chamado falta de caráter que parece ter se tornado o novo caráter do homem mutacionado de nosso século. Ora, o melhor exercício espiritual para ganharmos a virilidade evanescente, para recuperarmos a coragem e o vigor de amar o bem e detestar o mal é o de tomar viva consciência de nossa linhagem sobrenatural, e das armas com que venceremos o mundo sob o signo da cruz de Nosso Senhor, que já venceu o mundo. E entre as armas do céu, especialmente eficazes contra os demônios que devastam as almas, é oportuno lembrar o Santo Rosário, cuja festa é instituída por São Pio quinto em 1571 em agradecimento pela vitória de Lepanto, hoje esquecida e desdenhada pelos católicos filhos que invocam a paz da carne e do sangue, por já não terem fibra e fé para pelejarem pela paz de Cristo. O leitor de sã formação filosófica, ou de robusto bom senso, descobrirá logo que Jean Jacques Rousseau, pretendendo arvorar a bandeira da santidade natural, da bondade sem contágios, da pureza sem salpicos, na verdade professava horror à natureza propriamente humana, valorizando a subnatureza, a sensibilidade em detrimento dos valores espirituais. Citações com a letra S Citações com a letra S O habitante do século XX não sabe responder a essa pergunta, e consequentemente não sabe se deve andar ou parar, se deve sentar-se para estudar, se deve deitar-se e deixar a vida correr, se deve virar de cabeça para baixo como os palhaços, se deve cair de quatro como os imbecis, se deve erguer a cabeça, ou se deve dobrar o joelho. O mundo em que vivemos é a projeção de todas estas perplexidade dos erros que já não sabem o que são. Em nome de um otimismo confiante nos recursos humanos, na ida à lua e nos transplantes de corações logo rejeitados, em nome de um novo humanismo que ousa dar o qualificativo de novo ao capricho inconstante dos homens, em nome do nada e da vaidade e das vaidades, perseguição de vento, o caudal de erro se alargou neste estuário de disparates que inunda o mundo e produz na Igreja devastações incalculáveis. Que nome daremos ao mal deste século? Segunda citação. ESTE, DESESPERANÇA Ê-lo, o mal de nosso tormentoso e turbulento século que ousou horizontalizar as promessas de Deus transformadas em promessas humanas. Que ousou tentar a secularização do reino de Deus que não é deste mundo. Eilos os escavadores do nada a construírem baixo relevo, em Creux, a nova torre de Babel. Esperantes as alversas, eles querem fazer revoluções niilistas, querem voltar ao zero, querem destruir, querem contestar, rejeitar, querem niilizar. E se chamam progressistas. No século anterior as agressões e traições convergiram contra a fé, como se viu na crise modernista que São Pio décimo represou. Tremo de pensar que o próximo século será o céu do desamor. Perguntando ao mar, às árvores, ao vento, o que querem esses homens que se agitam e meditam coisas vãs, parece-me ouvir uma resposta de pesadelo. Eles querem produzir uma sinarquia, uma espécie de unanimidade, uma espécie terrível de paz e bem-estar? Qual? o pecado terminal. 3 Querem chegar ao pecado terminal Que fazer? Lutar! Combater! Clamar! Guerrear! Mas lutar sabendo que lutamos não somente contra a carne e o mundo, mas contra o principado das trevas. É preciso gritar por cima dos telhados que, se o cristianismo se diluir, se a Igreja tiver ainda menos visível o ouro de sua santa visibilidade, se seu brilho se empanar pela estupidez e pela perversidade de seus levitas, o mundo se tornará por um milênio espantosamente, inacreditavelmente, inimaginavelmente estúpido e cruel. Roguemos pois a Deus, com todas as forças, disfaçamo-nos em lágrimas de rogo e gritemos a súplica que nos estala o coração, enviai-nos, Senhor, ainda neste século, um reforço de grandes santos, de grandes soldados que queiram dar a vida, no sangue ou na mortificação de cada dia, pela honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Compadece-vos, sem poder, Senhor, de nossa extrema miséria, e sacudi os homens para que eles saibam quem é o Senhor. É preciso lutar, e sobretudo não desanimar quando nos disserem que o inimigo cerca a cidade de Deus com cavalos e carros de combate. Ouçamos eles eu, não tenhais medo porque os que estão conosco são muito mais fortes do que os que estão contra nós. E elevando a voz Eliseu exclamou, Senhor, abri-lhes os olhos para que eles vejam. E abrindo-lhes os olhos o Senhor, eles viram, em torno de Eliseu, a montanha coberta com cavalos de guerra e carros de fogo. 2 Reis, 6,16 Uma das mais monstruosas deformações de nosso tempo é a que fez da sinceridade a suprema virtude. Ora, a sinceridade não chega a ser uma virtude, é necessária mas não é bastante para a integridade do ato moral. Será, materialiter, uma meia-virtude. Se definirmos a sinceridade como uma concordância entre a consciência e o ato exterior, ação ou palavra, podemos facilmente mostrar que os grandes celerados da humanidade foram sinceros. Hitler, por exemplo, foi um modelo de sinceridade e de autenticidade. Durante a guerra, evidentemente, teve de mentir e enganar o inimigo, mas antes da guerra de cem palavras dispersas, e no livro que imprimiu, tudo o que contava fazer, e que fez. Raskolnikov foi levado a assassinar uma velha por um ditame da sinceridade. Convenceu-se a si mesmo de que sua vida era um bem infinitamente superior ao da vida de uma pobre velha, e com este sistema instalado e transformado em instância última de sua consciência, concluiu que podia matar a velha riquei usurária. A sinceridade só será boa se vier acompanhada da clara notícia de que precisa um complemento. Normalmente, a consciência é a regra próxima do agir humano, e, portanto, sua consulta é boa e necessária. Mas não é o bastante. É preciso que a consciência se reconheça de que a consciência é a consciência. A consciência é a consciência que não sabe e não sente que está obrigada a uma regra exterior, ou que julga ter atingido sua plenitude quando prescinde dessa regra e se basta, na verdade atingir o ponto mais baixo da humana monstreféria. Quando um homem quer ser sua própria lei e seu próprio Deus, só consegue aproximar-se dos modelos atrás citados. Citações com a letra T TOLERÂNCIA A grande doença de nossa época, e principalmente de nosso país, é a da insensibilidade moral travestida em bondade. Todos toleram tudo, e depois se espantam com o antinômico resultado dos vagões de gases. Ah! Essa caridade assim definida, eu a vomito. A que aprendi, e tão mal sirvo, soa como bronze e queima como fogo. É paciente, sem dúvida, conforme diz o Apóstolo, mas é paciente quando está em jogo o seu próprio interesse, impetuosa, terrível, colérica, quando vê a injustiça triunfar, quando vê nos postos de mandos que deviam estar na cadeia, quando vê o bem como um mal servido, quando vê o pobre humilhado, o inocente ferido, e sobretudo, sobretudo, quando vê o culpado engrandecido. Há inúmeras situações humanas em que a solução acertada é um meio termo. Assim acontece quando, por exemplo, queremos regular o uso dos bens materiais, e assim também acontece quando devemos navegar entre escolhos. Seria, entretanto, um erro gravíssimo supor que a boa solução está sempre no meio termo ou na bissetriz. Costuma-se hoje criticar, apostrofar as pessoas que em certas situações de dilema tomam posições extremadas ou radicais. Há também inúmeros casos em que o acerto está num extremo e não no meio. A integridade e a totalidade da fé estão nesse caso. A fé divina constituirá para nós a mais bela e adamantina intolerância, ou a maior das exigências feitas aos homens. Seria insustentável se Deus mesmo, para tanto, não nos desse a força interna, a virtude teologal, visão obscura, mas certa, semente de vida eterna, mas já a eternidade diante de Deus. E para nós é especialmente grato lembrarmo-nos de que aparelho, de que obra, nos vem essa energia espiritual. — A cruz de nosso Salvador. A propósito de maus e bons mosteiros, escreveu assim o abade de Solesmes, um mau mosteiro não é aquele em que os monges cometem muitas faltas, é aquele em que as faltas não são punidas. E eu creio firmemente que o próprio São Bento não diria melhor. Realmente, onde alguns monges cometem muitas faltas e pode-se dizer que existem diversos maus monges, mas onde essas faltas não têm conseqüências, são todos que se tornaram maus, sim, maus por indiferença a linha divisória entre o bem e o mal, maus por negação da ordem moral, e sobretudo maus por indiferença ao mal que causa o mal praticado impunemente. Ora, esse princípio elementar, essa decorrência imediata da caridade, ou essa exigência primeira da lei moral, não somente está em desuso como também em descrédito. Ninguém corrige, ninguém pune. Nas famílias, nas dioceses, nas universidades, na sociedade civil. E quando se esboça um pequeno movimento de reação e de virilidade, surgem logo os bons moços a gritar contra o terrorismo cultural. Ainda que reconheçam, como Tristão de Ataíde, que se trata de um terrorismo suave. Depois, o bom moço recebe abraços dos patifes, é elogiadíssimo pelos corruptos, recebe telegrama dos apóstatas, e cartas efusivas dos blasfemos. E o bom moço fica contente consigo mesmo e com o mundo, porque a forma mais alta da caridade é a tolerância, como me escreve um imbecil, ou algum interessado em pensão de moças. É impossível, no convívio dos homens, sempre dizer sim e nunca dizer não. Há situações em que o sim é a expressão triste de um grande egoísmo e o não, a forte manifestação de ardente amor. A caridade nem sempre agrada e a prudência só é autêntica se aliada à força. Se em casa os pais não sabem dizer não ao filho e à filha desde a terna infância, mais tarde certamente irão dizer a eles vítimas do tóxico e do amor livre um sim entristecido. Reconheço que usei expressões que a muitos pareceram excessivas e que corri os inevitáveis riscos de quem escreve com amor. Mas ainda não consegui encontrar um tom avaselenado quando vejo um incêndio lavrar na cidade de Deus, e quando está em jogo o sangue de nosso Salvador. TRABALHO Uma errônea filosofia, em reação à outra não menos errônea, afirma em nossos dias o primado do trabalho. Não apenas no contrato de trabalho entre os operários e empregadores, mas em todas as situações da vida, como se o homem tivesse nascido para trabalhar, e viva para trabalhar em vez de trabalhar para viver como diz o bom senso e a reta filosofia. É fácil compreender que estaremos irremediavelmente perdidos, como pessoas, se concedermos esse primado do trabalho pelo qual seríamos essencialmente, antes de mais nada, um animal produtor. Não. O homem trabalhar para... descansar para... para o quê? Para ser dono de si mesmo, fazer o que lhe agrada, amar, meditar, rezar e tudo mais que não é trabalho nem lazer? Que não é divertimento nem descanso, mas plenitude de vida, ainda que a manifestação seja mais humilde. E é para isto que existem as refinarias de petróleo, as usinas siderúrgicas, os computadores eletrônicos, mesmo porque, se não tiverem esta serventia, não terão nenhuma. Citações com a letra V SANTO DEUS ESSES MESMOS AUTORES DE TAL OTIMISMO QUE TANTO LES ONGEAM O MUNDO E TANTAS VEZES DISSERAM QUE QUER ACOMODAR AS COISAS DA IGREJA AS EXIGÊNCIAS DA MENTALIDADE CONTEMPORÁNEA, AO QUE PARECE, NÃO SE DETIVERAM A BEM OBSERVAR O TESTEMUNHO QUE ELE, ESTE BRAVO NOVO MUNDO, DÁ DE SI MESMO. SIM, DEPOIS DE TODAS AS CONQUISTAS DA CIÊNCIAS MAIS INEBRIANTES EXPERIÊNCIAS DE TODAS AS LIBERDADES, E DE TODAS AS PERVERSIDADES, O ESPETÁCULO QUE VEMOS É DO PLANISFÉRIO DE UM IMENSO DESESPERO. ESTÁ NAS CARAS, NOS BRAÇOS CAÍDOS. NAS PERNAS MOLHES. NOS CABELOS SUJOS E EMARANHADOS. NOS OLHOS ALUCINANTES. E ESTÁ NOS FATOS, NOS ATOS, NOS COSTUMES. NOS DIVORÇOS FÁCEIS. NO ABORTO LEGAL. NA PROCURA DAS EVASÕES PELOS PSICOTRÓPICOS QUE SÃO UMA ESPÉCIE DE SUICÍDIO A PRESTAÇÃO. AS FAMÍLIA SE DECOMPOEM, A INTEMPERANÇA CRESCE DIA A DIA, PRENDENDO OS HOMENS AS COISAS DE BARRO E A COISINHAS QUE INVENTARAM. E POR CIMA DESTE MUNDO DE LIBERDADE EM DECOPOSIÇÃO, UMA ATMOSFERA DE IMPOSTURA FEITA PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA POR UMA CIVILIZAÇÃO QUE, COMO PRINCIPAL EXIGÊNCIA, QUER A NEGAÇÃO DE DEUS. ORA, SANTO DEUS! DIANTE DE TAL QUADRO VEMOS TRÊS MIL BISPOS A APLAUDIR, A SORRIR, A ENCORAJAR, ESTEJAM A VONTADE, CADA UM E SENHOR DE SUA SORTE, ESTEJAM A GOSTO. VIDA CATÓLICA HÁ NO MUNDO UMA COISA QUE PODERÍAMOS CHAMAR DE TOM OU TIMBRE CATÓLICO, É UMA VOZ QUE TODOS CONHECEMOS, E CUJO TIMBRE SE ESTENDE DA SUPLICA DO MENDIGO A HOMELIA DO BISPO. É UM ACENTO, UM TIMBRE, UMA COLOCAÇÃO, UM SOTAQUE QUE POUCOS ANOS DE PRÁTICA GRAVAM DE UM MODO INCONFUNDÍVEL. É UM MODO DE FALAR QUE SAI NATURALMENTE DE UM MODO DE PENSAR, E QUE SE APRENDE EM POUCO TEMPO PORQUE É UM MODO PRÓPRIO E NORMAL PARA ESTA RAÇA DE HOMENS TOCADOS PELO BATISMO. O cristão é um espinho fincado à força no mundo. É um soldado do Cristo, do Senhor, do Imperador, portador da sua cultura, autêntico representante onde quer que esteja, vivendo humilde e vitorioso, entre as formidáveis pressões do mundo e de Deus, nas enanição e na exaltação, defrontando todas as ondas com um ato positivo. É UM MENDIGO , UM DECEPCIONADO EM CADA HORA , MAS É UM MENDIGO, UM DECEPCIONADO QUE RECEBE CADA DIA O CORPO DE DEUS. VIAGENS Diz-se atrás que Pascal explica a maior parte das viagens pelo desejo de buscar assunto e alimento para a vaidade. Viaja-se para obter um diploma, como o de bacharel, ou para aumentar o reservatório de temas. Viaja-se para voltar com carimbos na mala, e com vulcões na memória. Posso imaginar o aventureiro retilíneo que faz exceção, mas não duvido que o caso geral seja este de quem parte para voltar, para trazer a personalidade engrossada. Mas essa mesma idéia, como tudo que é do homem, tem duas faces. Acho belíssima essa voracidade do homem, e essa capacidade de trazer para casa, para a sala de estar, sob as espécies do assunto, as guerras, os terremotos e os ciclones. Por outro lado, porém, acho lúgubre a savidez de engrossar por fora a ganga do eu, numa capitulação da maior das aventuras, que é a conquista de si mesmo, a descoberta de sua própria alma. Há duas iluminações na face de um marco polo, de um lado o brilho ensolarado da boa aventura, de outro a verde lividez do homem que foge de si mesmo. VISIBILIDADE DA IGREJA Ao contrário do que diziam os autores super espirituais que chegaram a perturbar a grande Teresa d'Ávila, e que pretendiam ver na ascensão de Cristo, e na descida do Espírito, uma manobra de Deus para nos livrar da visibilidade do seu corpo, nós podemos dizer sem receio que Nosso Senhor se tornou ainda mais visível no seu corpo místico espalhado pelo mundo. A Igreja é de fato o alastramento universal do Salvador. O sangue derramado é agora estendido, e tinge o mundo inteiro numa prodigiosa iluminura. E a Igreja cresce, como cresce o dia, de claridade em claridade. VOTO OBRIGATÓRIO Já que resolvemos abordar este desagradável assunto, é melhor que fique dito tudo que nos pesa. Voltemos pois à expressão VOTAR DISCIPLINADAMENTE. EM NOSSA OPINIÃO, ESSA FÓRMULA É OPCENA. O VOTO É UM ATO MORAL, COM QUE O CIDADÃO EXPRIME SUA LIVRE ESCOLHA PARA O GOVERNO DA CIDADE. FAZ PARTE DA ESSÊNCIA DO VOTO, PORTANTO, A SUA LIBERDADE, NÃO SENDO POSSÍVEL, DISCIPLINADAMENTE, NAMORAR, CASAR, PACEAR, ENTRAR PARA UM CONVENTO, AMAR OS FILHOS, VENERAR OS SANTOS E ADORAR A DEUS. EM COMPENSACÃO, É POSSÍVEL PREVARICAR DISCIPLINADAMENTE. PREVARICAR AOS SÁBADOS. PREVARICAR COM MÉTODO. PORQUE NESSES ATOS, EM QUE A MATÉRIA SUBMETE O ESPÍRITO, A FERREA DISCIPLINA PODE ENTRAR TÃO BEM COMO NUMA FERREA AJUSTÁGEM MECÂNICA. HÁ EVIDENTEMENTE, UMA LOUVABILÍSSIMA DISCIPLINA, SE POR TAL ENTENDERMOS O CUMPRIMENTO DE CERTAS REGRAS DA VIDA COMUM, COMO ENCOLHER AS PERNAS NO BONDE, NÃO SOLTAR ORROS NO CINEMA E NÃO CUSPIR DOS SOBRADOS. Neste caso é possível votar disciplinadamente, trata-se então de chegar cedo ao posto, com seus papéis em ordem, de não ficar meia hora dentro da cabine indevaçável e de não entreter com algum mesário conhecido uma inoportuna conversação sobre o calor ou o preço dos gêneros. A esse conjunto de pequenas e preciosas virtudes, filhas da justiça, chamaremos de boa educação e respeito, mas não temos grande relutância em aceitar a denominação de disciplina, se quiserem. O que relutamos em aceitar é que, disfarçada com o mesmo nome, a disciplina tente penetrar no íntimo dos atos do que só valem quando são livres. Um destes é o voto. Voto é voto. É opção, é escolha, é, enfim, um destes atos em que o homem mais fortemente, e com todo o agrado de Deus, imprime a marca de seu espírito. A muitos parecerá que a escolha de um senador seja mesquinha ou ridícula, comparada à escolha de uma esposa, de uma ordem monástica, ou de um papa. Atrevemo-nos a fazer um paralelo entre todas as eleições, afirmando uma grande piedade por esse desdenhado campo dos atos humanos que estão pedindo santificação. Não achamos a política ridícula e mesquinha senão na medida dos seus erros, como não achamos ridícula a fidelidade e respeito de um esposo por uma pobre mulher que tenha perdido seus encantos, como não achamos ridícula a vigília e a cabeceira de um doente, como não achamos indigno do Evangelho e da solicitude cristã nenhum ato humano que seja atentado na linha da justiça. O voto, por definição, não pode ser disciplinado. Quem receia tão nervosamente o clima da liberdade, ou não observou que todas as modernas formas da tirania pregouam a disciplina, ou então deseja a disciplina precisamente porque deseja a tirania. Deseja uma tirania que lhe seja favorável, e que neutralize e destrua a tirania que lhe é desvantajosa. Por isso, deveria ser lançado à execração pública quem jamais se atrevesse a pronunciar essa enormidade, votar disciplinadamente. Quem agita essa bandeira não crê no voto, não crê na política de fundamento moral, não crê em Senado, deputado e vereador, não crê em democracia, não crê no direito natural, no direito das gentes, nas raízes do direito positivo, não crê na justiça, não crê, simplesmente, na justiça. Obrigado.